Alô, alô, meus amigos, muito boa noite. Esta característica identifica a mais importante e histórica equipe do Rádio Esportivo do Rio Grande do Sul. A Rádio Guaíba de Porto Alegre, mais uma vez abre edição do Futebol da Guaíba para contar a emoção maior do campeonato brasileiro. Desta feita, a Série B. Direto da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, cidade da região metropolitana do Recife, Esporte Clube do Recife, Grêmio Futebol Porto Alegreves. Há pouco lembrávamos a decisão da Copa do Brasil de oitenta e nove, o título gremista e também situações aí de outras competições, Série A principalmente. Só que na B, conforme salientei também, e repito agora, é uma competição em que os dois elencos têm uma qualidade, querendo ou não, bem abaixo do que se teria em uma Série A e acabam se nivelando. Em situações, em condições de temperatura e pressão normais, o Grêmio, sim, seria muito superior ao Esporte Recife, mas em uma Série B as coisas se equivalem. E o que pode pesar, o que pode valer, de fato, é a experiência, é a camisa maior, mais pesada, mais vitoriosa do Grêmio Porto Alegreves. E eu imagino que vai inverter essa posição. Por mais que se possa imaginar um discurso tão pouco pessimista, não é esta a intenção. A intenção é trazer o Grêmio de volta à Série A e passa por jogos como este lá no Recife, ou melhor, em São Lourenço da Mata, com o Esporte Recife, que é, sim, um dos postulantes a retorno de Série A no Campeonato Brasileiro para dois mil e vinte e três. Mas, entretanto, eu imagino já um quadro quase que definido, por mais que já estejamos na décima segunda rodada, se iniciando hoje com o Grêmio, um quadro em que o tricolor precisa já inverter agora essa posição com o Esporte e assim se manter até o restante do campeonato, até lá em novembro, quando acaba essa Série B e espero eu este martírio tricolor em uma segunda divisão mais uma vez. E a Rádio Guaíba de Porto Alegre está aqui em nome de Banrisul. Empréstimo consignado Banrisul, contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Grupo Carrefour Brasil, juntos para transformar. Ótica Ferge, sempre um clássico desde mil oitocentos e noventa e cinco. Giro Fiat, rode sempre de Fiat Pulse Zero. Tempo e balacar de Anriggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. A opinião de Dalha Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Também conosco o craque do jogo Trilegal, sua vida muito mais Trilegal. E os cartões da partida para Galeazi e Martinox, qualidade e tradição na distribuição de metais. Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife, décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Série B. Nesta noite de segunda-feira, treze de junho de dois mil e vinte e dois, esporte e grêmio. Tem aqui na Guaíba os comentários de Cristiano Oliveira, as reportagens de Paulo Nunes, o plantão de Martimoura e eu, Luiz Magno. Convido-os a ficar conosco em cento e um vírgula três FM, setecentos e vinte AM. No Guaíba.com.br, no aplicativo, no YouTube, no Facebook, nas emissoras em rede. Porque a partir de agora está no ar o futebol da Guaíba. Faltando agora vinte e cinco minutos para as oito da noite, hora em que a bola vai rolar na Arena Pernambuco. Vamos direto para lá, trazer as primeiras notícias, as primeiras informações, as escalações. Começando pelo time de Roger Machado, o Grêmio. Alô, Paulo Nunes. O Grêmio escalado com doze Gabriel Grando, vinte e seis Rodrigues, três Pedro Jeromel, quatro Kahneman. Na linha do meio campo, trinta e três Edilson, cinco Thiago Santos, vinte e sete Vijaçante, vinte Janderson e trinta Nicolas. A dupla de ataque, dezessete Biel e nove Elkerson. O time titular do técnico Roger Machado, que tem no banco de reservas, Adriel, Natan, Diogo Barbosa, Jonathan Varela, Bitelo, Matheus Sarará, Campas, Gabriel Silva, Pedro Lucas, Emerson, Elias e Ricardinho. É a escalação do Grêmio na informação Banrisul. A margem subiu, aproveite a nova margem no empréstimo consignado do Banrisul e contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. E agora o adversário do tricolor, o time do catarinense, mas de carreira vitoriosa no futebol gaúcho, Gilmar Dalpozo. O Esporte Clube do Recife, Paulo. O Esporte Leão está escalado com um Maílson, vinte e dois Ezequiel, quinze Rafael Thierry, trinta e cinco Sabino e cinquenta e seis Sander. Sete Fabinho, trinta e um Bruno Matias, quarenta e seis Luciano Juba, vinte Jaderson, setenta e sete Giovani e dezessete Kaique. O time titular do Esporte do Técnico Gilmar Dalpozo, que tem no banco de reservas o goleiro Saulo, Lucas Hernandes, Fábio Alemão, Chico, Ítalo, Ronaldo Henrique, João Igor, Thiago Lopes, Gil, Raí Vanegas, Alain e Búfalo. Na informação Carrefour, a escalação do esporte. Nós não vamos esquecer que juntos podemos melhorar sempre. Grupo Carrefour Brasil, juntos para transformar, acesse não vamos esquecer ponto com ponto BR e saiba mais. Agora no microfone de esportes da Rádio Guaíba, em nome de produtos Dália, melhor pedaço do seu dia, hora e vez de opinião. E para esta noite de Campeonato Brasileiro Direto da Arena Pernambuco, Esporte Grêmio, o jogo de confronto direto de, imagino, de se virar, né? Se alternar a posição e ali o Grêmio permanecer até o final, é o que todos esperamos. Mas, com o Thiago Santos no time, você já ia bater nessa tecla que iria acontecer. Cristiano Oliveira, saudações. Saudações, boa noite Magno, boa noite Guaibeiros. Era o que se imaginava, né? Desde hoje pela manhã eu tô dizendo que isso ia acontecer e de fato aconteceu. Thiago Santos no time titular. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a maldição de Thiago Santos mais uma vez aconteceu. O que que é isso? O Thiago Santos entra no time, ele faz um ou dois jogos razoáveis e os técnicos se apaixonam. Todos os técnicos do Grêmio já se apaixonaram. Agora chegou a vez do Roger cometer rigorosamente o mesmo erro que outros já cometeram. Então eu não posso pedir pro torcedor do Grêmio numa abertura de jornada com Thiago Santos em campo? Otimismo. Não, eu não posso fazer isso. Eu posso pedir pro torcedor do Grêmio paciência. Eu posso dizer pro torcedor do Grêmio que é possível uma torcida, uma expectativa de que o Thiago Santos pelo menos ele não atrapalha o time como pelo menos não atrapalhou nos últimos dois jogos. Agora com o Thiago Santos em campo, ah, fica mais difícil, vocês não tenham dúvida disso. Ainda mais porque vai pro banco Bitello. O Bitello é o responsável pela dinâmica do meio campo. É o box to box, como diriam alguns. É o cara que vai de área a área. É o cara que não cansa. É o cara que se movimenta. É o cara que percorre boa parte do campo com a bola ou sem a bola também. E o Roger opta por tirar o Bitello do time. Olha, eu espero muito, eu realmente quero que quando o Roger falar em entrevista coletiva, ele diga que pode ser por cansaço ou por preservação física, porque se não for física, a justificativa é uma aberração o Bitello ir pro banco de reservas pra jogar o Thiago Santos. Ele e o Vigia Sante no setor com o trio de ataque de Janderson, Biel e Elkerson. Mais uma vez, o Grêmio num 3-4-3 contra um esporte que tal qual o Grêmio tem um ataque muito fraco na competição e uma defesa muito forte. Olho em Luciano Juba, camisa 46 do esporte, grande finalizador, homem de bola parada, principal jogador do time de Recife na competição. Dá pro Grêmio ganhar? Dá, é lógico que dá. Tem jogadores pra isso? Em tese até tem. Eu não sei se tem mecânica pra isso, eu não sei se vai ter criatividade pra isso, eu não sei se vai ter articulação pra isso. Mas a rigor, o esporte isso também não vem apresentando, tanto é que é um dos piores ataques da competição, assim como o próprio Grêmio. Jogo de poucos gols? Em tese sim, é o que podemos imaginar. E que nesse jogo de poucos gols que as médias colocam como provável, que o Grêmio consiga fazer mais do que o esporte e vencer o jogo hoje. Porque seria uma vitória absolutamente importante na tabela de classificação, vitória que colocaria o Grêmio no G4 da Série B finalmente. Muito bem, Cristiano Oliveira é a palavra inicial dele no futebol da Guaíba. Em nome de Produtos Dália, o melhor pedaço do seu dia. Antes de seguirmos aqui com o nosso protocolo de abertura do futebol da Guaíba, antes de arbitragens e mais situações envolvendo o esporte Grêmio, vamos acionar Cristiano Silva, que tem informações quanto à questão envolvendo o Edenilson, Rafael Ramos, a questão da injúria racial, alguma definição nesta noite, Cristiano Silva, boa noite. Boa noite, Magno. Sim, está confirmado, a Polícia Civil aqui de Porto Alegre indiciou o lateral direito Rafael Ramos, do Corinthians, por suposta injúria racial ao Edenilson, jogador do Internacional. O inquérito foi finalizado nesta segunda-feira. A responsável é a delegada Ana Caruso, da segunda DP. O fato, para quem não lembra, aconteceu durante o jogo entre Corinthians e Internacional no Beira-Rio, no dia 14 de maio. Essa informação foi confirmada pelo colega jornalista, setorista de Inter no Correio do Povo, o Fabrício Falcovski, que já está, inclusive, a notícia no site do Correio. A decisão foi enviada para o Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, que deverá dar seguimento ao processo na Justiça. E aí caberá ao promotor definir se arquiva, ingressa com a ação ou solicita eventuais diligências. Magno. Muito bem, obrigado, Cristiano Silva. Claro, outras informações, você, ou melhor, ampliando essa informação e demais detalhes, daqui a pouco no intervalo, também já no vestiário e no decorrer da programação, não só de esportes aqui da Rádio Guaíba, porque é algo de, não só do futebol, né, de segurança pública também, né, por conta que houve, sim, o crime é o que está apontando a polícia civil. É um duelo de perícias, né, é um duelo de versões, é um duelo de perícias, o Edenilson com a sua versão, o Rafael Ramos com a sua, o Inter com a sua versão, o Corinthians com a sua, e é um duelo de perícias, há peritos respeitáveis que defendem que o que foi dito é macaco, há peritos respeitáveis que defendem que o que foi dito é baralho ou coisa que o valha, então é um duelo de perícias que nós já tivemos na auditoria inicial e que teremos os desdobramentos na esfera cabível. Muito bem, Cristiano Oliveira também aqui conosco no Futebol da Guaíba, abrindo também esse espaço quanto a esta informação de Rafael Ramos ser indiciado por injúria racial, é o que aponta em querto aí da polícia civil, da delegada Ana Caruso, que está responsável pelo caso. Voltando agora à Arena Pernambuco, vamos com arbitragem de Esporte Grêmio, Paulo Nunes. Arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, FIFA de Goiás, auxiliado pelo Bruno Rafael Pires, FIFA de Goiás, e o Bruno Bosquilha, que é do quadro da FIFA, mas do Paraná. O árbitro de vídeo, o responsável por ele, será o Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. Arbitragem no Futebol da Guaíba, em nome de Ótica Ferges, atendimento home office de Ótica Ferges, entre no site ferges.com.br e agende Ótica Ferges Home Office, feito pra você, porque você merece. Lagnon, oi? Rapidamente, uma informação sobre a escalação do Grêmio, tá? Por favor, Paulo. A escolha pela saída do Bitelo foi opção do técnico Roger Machado, ele está 100% pro jogo, não tem nenhum tipo de desgaste de nada, o Roger optou por questão técnica e tática, imagino eu, pela estratégia, o Bitelo fora. Ou seja, é uma aberração. Uma aberração, é o que eu disse no comentário durante o Esperando, disse na abertura de jornada, e repito agora. Se o Roger dissesse, olha, é questão física, o Bitelo vem jogando todos os jogos, ele corre muito, ele está desgastado. Fala qualquer coisa. É, algo nesse sentido, tá bem, eu ia ali fingir que acredito, sabe? É aquela coisa, não me conta que eu não sou dinheiro, sabe? Mas tá bem, eu me faço de inocente segunda-feira, aquela coisa, beleza. Eu me faço de bobinho e finjo que acredito. Agora, qualquer outra explicação que não seja de ordem física, tem como nome aberração. Covardia por parte de Roger Machado, colocar mais um, enxertar mais um volante, limpa trilho no time e abrir mão de um cara que ele, Roger, tanto elogiou há bem pouco tempo. Inclusive dizendo que não era volante, que chegava na frente, que era ponta de origem, coisa que o valha. Olha, é difícil defender o Roger, viu? É difícil defender o Roger. Sinal da Guaíba está marcando agora às quinze para as oito da noite, a bola vai rolar às vinte horas para a Esporte Clube do Recife e Grêmio Porto Alegrense. Décima segunda rodada da Série B, Campeonato Brasileiro 2022, o plantão do futebol da Guaíba é Martin Moura. E vai nos dizer aí a situação que envolve as duas equipes que estaremos contando o jogo desta noite. Martin, boa noite. Boa noite, Magno. Boa noite a todos. O Grêmio, o quinto colocado, tem 17 pontos buscando o reingresso ao G4 da competição contra o próprio quarto colocado Esporte, que tem 18. As campanhas dos clubes. O Grêmio tem quatro vitórias, cinco empates, duas derrotas, nove gols marcados, quatro gols sofridos, 51% de aproveitamento. O Esporte, quarto colocado, cinco vitórias, três empates e três derrotas, oito gols marcados, cinco gols sofridos, 54,5% de aproveitamento. Os três cenários de hoje. Vamos lá para cada um. Em caso de vitória do Grêmio, o Grêmio vai a 20 pontos, assume a quarta colocação da competição, deixando o Esporte na quinta colocação, fora do G4, com 18. Então, abriria dois pontos do quinto colocado, a diferença do G4 para fora dele. Em caso de empate, Esporte permanece na quarta colocação, vai a 19 pontos, o Grêmio permanece na quinta colocação, indo a 18. Em caso de vitória do Esporte, o Grêmio fica a quatro pontos fora do G4, melhor dizendo. Esporte iria a 21, permaneceria na quarta colocação, o Grêmio ficaria com 17, também permanece na quinta colocação. Mas aí, repetindo, quatro pontos de distância do G4, Magno. Muito bem, valeu. Martimoura, plantão do futebol da Guaíba. Aproveite o giro Fiat e rode sempre de Fiat Pulse Zero. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. Juntos, salvamos vidas. Completam o time da Guaíba, na mesa de áudio, Leonel de Souza, na central técnica, a presença de Davis Rodrigues, as externas na Arena Pernambuco do nosso querido Carlos José, a produção do Ellis Rodrigues, a coordenação técnica do Davis Rodrigues, a de Esportes, Carlos Guimarães, a gerência-geral do Guilherme Baumar. Agora, voltando à Arena Pernambuco, você já está aí desde ontem, o Paulo Nunes, acompanhando o deslocamento, o treino lá no Arrudão, a presença de torcedores também, evidentemente, e o clima. Situações que dias atrás havia aquela apreensão de uma possível saída do Roger. Como é que foi acompanhar esses dois dias, dá pra dizer aí, Paulo Nunes, de Grêmio, no Nordeste, em Pernambuco? Pois é, Marcos, sabe que o treino ontem, e aí, aprendi aqui, viu, não é Arrudão, é Mundão do Arruda, que eles chamam aqui, sabia? Sim, sim, Mundão do Arruda. Foi um dos maiores estádios desse país, né? Tá na Série D, o Santa Cruz. Ainda é, ainda é um dos maiores estádios, mas agora tá com obra, só tem 20 mil pessoas de capacidade, né, do estádio, mas enfim. Sobre o time do Grêmio, a delegação chegou aqui em Recife, no sábado. O Vijaçante também chegou no sábado, mas chegou no sábado à noite. O Grêmio fez um treino apenas, né, que foi lá no Mundão do Arruda, lá no Arruda, com os portões fechados. O treino ocorreu ontem à tarde. Foi onde o Roger conseguiu trabalhar com o time, tendo o Vijaçante, depois que ele estava com a seleção do Paraguai na Ásia, onde disputou amistosos contra a Coreia do Sul, pegou um voo de Seul, veio para o Brasil, para São Paulo, fez uma escala no Catar, aí chegou em São Paulo, São Paulo um voo aqui a Recife. Então, era o reforço que o Grêmio contava. O Grêmio veio para cá, por exemplo, sem o Diego Souza, com a Midalite, o goleiro Breno, com uma lesão na panturrilha, também não veio para cá. O volante Lucas Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também fora. Então, o Grêmio veio com essa série de desfalques do jogo do Novo Horizontino para o jogo de hoje contra o Sport. O clima sobre a questão do Roger, né? O Roger foi recentemente pressionado, até se falava que poderia sair caso o Grêmio não ganhasse do Novo Horizontino. Antes mesmo, até contra o Vasco também, eu me lembro que o Pfeiffer estava lá no Rio de Janeiro acompanhando, tinha essa pressão muito grande. Mas agora está um clima mais ameno para o técnico Roger Machado, ele tem a confiança da diretoria, tem o respaldo da diretoria, tem um clima um pouco mais tranquilo. O Grêmio, sim, pressionado pelos resultados, porque, sabe, se não ganhar hoje aqui, é mais uma oportunidade de entrar no G4 que se vai. E, dependendo do resultado, o Sport pode botar até quatro pontos de diferença, se não me engano, na tabela de classificação. E isso significaria que o Grêmio fica, pelo menos, mais uma rodada fora do G4. Hoje é a oportunidade de entrar no G4, e o Grêmio sabe que precisa aproveitá-la jogando fora de casa. Mesmo o jogo tendo saído da Ilha do Retiro, vindo aqui para a Arena Pernambuco, o que mexeu afetou principalmente no público. Hoje as arquibancadas estão longe de estar lotadas. Eu diria que se nós tivermos agora 10 mil pessoas dentro da Arena Pernambuco, nós temos muitos, porque o estádio é grande e o torcedor não veio no peso que se esperava. O Sport fez promoção de ingressos, 10 reais mais um quilo de alimento, chamou o torcedor, mas parece que o fato da Arena Pernambuco ser longe da região central de Recife afetou bastante. E o Grêmio quer aproveitar essa situação para poder, de vez, retomar o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Este é Paulo Nunes nos trazendo aí um panorama e passo para ti já também, Cristiano Oliveira, porque havia toda aquela tensão ainda na rodada passada que o Roger poderia sair, já um clima diferente, uma situação diferente, por mais que agora ele tenha também, você já falou aí das opções técnicas dele quanto à escalação, mas é um outro clima, outra situação e claro, com empate ou vitória hoje com o Sport deve se manter e até melhorar isso aí, né, Oliveira? É, mas isso aí, Magno, é uma coisa que nós não entendemos muito bem, a analogia que eu vou fazer é que é a dieta, tá? Pessoas como o Gês no Lisboa, Rafael, que vão entender. Paulo Nunes sabe. Perder peso é difícil, agora se manter no peso ideal é mais difícil ainda. É o caso do Roger, acertar o time é difícil, manter o time acertado é ainda mais complicado. O Roger vivia, quando o Grêmio Sport entra no gramado, um momento complicadíssimo, segurou um empate lá com o Vasco sem jogar bem, ganhou do Novo Horizontino, conseguiu quatro pontos em seis e isso fez com que o Grêmio desse uma mudada. Aí o que é que ele faz na primeira oportunidade que tem depois disso? Mantém Thiago Santos e joga o Bitero do banco de reservas. É por isso que eu falei há pouco, fica difícil ajudar o Roger assim, né? Já é um Grêmio desfalcado, sem o Breno, sem o Bruno Alves, sem o Diego Souza. E aí o Roger, pra ajudar, ainda tira o jogador de maior mobilidade do seu meio campo. O Grêmio já é um time de pouca mobilidade. Hoje que não vai ter o Diego Souza e sim o Elgson, é a chance de colocar um time que se mexe um pouco mais. Aí o que faz o Roger? Joga contra. Bota o Thiago Santos e tira o Bitero. Não dá pra entender. Cristiano Oliveira, opinião de produtos dela, é o melhor pedaço do seu dia. O time já no gramado. Falava aí dessa questão aí dos... das possibilidades do jogo, né? Dos milagres que podem acontecer. Um já aconteceu, viu, Cristiano Oliveira? O HD tá mais ligeiro que a... Exatamente. Eles estão olhando por nós. Eles estão olhando por nós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tava horrível. Tinha sido impossível. Os piores que eu tinha visto. Futebol na Guaíba. O Martins e os demais jogos nesta rodada de Série B. Vamos lá, Magno. Esse é o último jogo. Encerramento da décima segunda rodada. Que já teve Sampaio Correia 2, Náutico 0. Chapecoense 2, Criciúma 3. Brusque 0, Ituano 1. CRB 1, Vila Nova 0. Ponte Preta 1, Londrina 2. Operário 0, Bahia 1. Novo Horizontino 1, Guarani 2. O Vasco vencendo o Cruzeiro por 1 a 0. E a Tomben, o Tomben se batendo o CSA por 2 a 1. Encerramento da rodada agora com o Esporte Grêmio 8 horas da noite em São Lourenço da Mata. Muito bem, Martim Moura. Com a Rádio Alegrete do Alegrete. Rádio Alto do Guarante Três Passos. Rádio Barril de Frederico Lesfalen. Emissoras que integram a Rede Guaíba dos Esportes. Isto de Série B de Campeonato Brasileiro. E acredito que no futebol de Série A hoje nenhum jogo, né? Somente a rodada foi fechada ontem já, né? Ah, tem jogo de Série A também hoje? Tem, tem jogo. Então você nos diga aí, Martim, qual é? Jogo no intervalo lá no Newton Santos, Botafogo e Havaí. O Havaí com um gol nos acréscimos vai vencendo o Botafogo. Um gol de falta. Botafogo 0, Havaí 1. O Botafogo entrando na zona do rebaixamento com esse resultado. Décimo sétimo com 12 pontos. O Havaí vai pulando para a décima colocação com 14. Agora a gente está vendo o gol aqui que faltinha muito bem batida, hein? Lateral direito, Kevin, autor do gol do Havaí, é isso? Sem distância, sem nada, só batida, hein? Jogador da base do Grêmio, Kevin. Ele não aproveitou, ele rodou o Brasil e agora está no Havaí. E meteu um golaço. Diz que o Gatito foi bem na bola. Gatito Fernandes, é verdade. Se ela bateu na trave e entrou. Se não batesse na trave, o Gatito ia pegar, hein? Golaço. Golaço. O único lugar que realmente aconteceria o gol. TV mostra agora a camisa 46 do esporte, Luciano Juba, melhor jogador do time de Recife. Jogador de perna esquerda. Se não me engano, lateral de origem, mas ele vem jogando no meio já há algum tempo. O cara que chega bem na frente, finaliza. É bom jogador. Luciano Juba, camisa 46. Gosto também do Ezequiel, lateral direito. Acho o cara de uma boa chegada. A defesa do esporte é muito forte. Maílson é um bom goleiro. A dupla de zaga para a Série B está de bom tamanho. Rafael Thierry Sabino é uma das melhores defesas da Série B. O próprio Kaique na frente, centroavante também. Se a bola chegar, ele é perigoso. Mas Luciano Juba, 46. Melhor jogador do esporte. Olho nele. Aí, então fique. Vamos acompanhar esta... Oliveira já deu a letra, então vamos ter também bastante atenção no jogador do esporte do Recife, o Luciano Juba e também o Kaique. Enfim, toda essa turma é lá de frente do esporte. Até o Jaderson, que eu tinha notado o Jinderson aqui. Seria até o mesmo nome. Situação de momento na Arena Pernambuco. Aí, ô Paulo. Sabe aquele grito característico do esporte? O casar, 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 casar. Vai sair agora. A torcida está ensaiando aqui com o alto-falante. Mas o time já não aqueceu. É mesmo da Fusarca. Mais ambiente aí, Paulo. Aí, ó. Viu o torcedor? No... Naquela... Nesse grito característico, né? Do esporte, da turma do esporte. É mesmo da Fusarca. Animando, né? O alto-falante do estádio, né? Animando o torcedor que está por aqui. Acredito que 10 mil, não muito mais que isso, não. O anel superior, por exemplo, vazio, viu? Sim. Tem poucos torcedores na superior. Os dois times terminaram os trabalhos de aquecimento. Estão naquela última rodinha no centro do gramado conversando. Daqui a pouquinho já vai começar a partida. O Grêmio com a camisa tricolor tradicional, calções e meias brancas. E o esporte com o seu uniforme tradicional, né? Todo rubro negro, calções e meias pretas. Certa feita, Cristiano Oliveira e companheiros, já eu fui ao ginásio do esporte que fica ao lado da Ilha do Retiro pra acompanhar as finais da Liga Ouro de Basquete. É porque era a segunda divisão que dava o acesso ao MBB, né? Caxias Basquete contra o Esporte. E esse canto da torcida, imagina um ginásio pequeno pra três mil e poucos lugares, absurdamente lotado, bem além desses três mil e poucos lugares. E o tempo inteiro... Super lotado. O tempo inteiro é essa música da torcida do esporte. Casar, 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 a turma é mesmo boa, é mesmo da Fusarca. Xpó, xpó, xpó. E perderam pro Caxias Basquete. Mas é legal esse canto. É maravilhoso. Imagina o retorno no máximo e tu não te ouvir. É peculiar. Não, não, mas bom, retorno bom. Sabe? Não se ouvia. E agora, por exemplo, o estágio tá longe de estar lotado, tá? Mas quando a torcida canta, dá um eco aqui na Arena Pernambuco, a acústica da Arena Pernambuco, ela é muito boa. Porque dá um eco, parece que tá lotado o estágio, mas não tá. Vocês vão ver na imagem aí, tá longe de estar lotado. Mas o torcedor faz um barulho e as cornetas atrás do gol, então tem que ver, tem umas impagáveis e impublicáveis também. Tá bom, tá bom. Mas eu já tive aí na Arena Pernambuco, ela me parece muito parecida com a Arena do Grêmio. Muito. Muito, muito. É verdade, Magno. É verdade. A diferença... Só as cadeiras são vermelhas, né? É, a diferença crucial é que as cadeiras são vermelhas e atrás dos gols não tem os lances intermediários de arquibancada. Ele tem um espaço vazio, que é o nível da avenida ali. Você chega na avenida, de frente pra Arena Pernambuco, você olha, tem um vidro, você consegue enxergar o outro lado, que é dentro do gramado. Isso lembra o novo estádio do Penharol, o campeão do siglo, tive lá a oportunidade, ele é assim também, você chega perto do estádio, olha pra baixo, você vê o gramado e o último lance de arquibancado. Eu acho a Arena do Grêmio parecida com a de Salvador. Até as cores são parecidas, né? Sim, sim, sim. Só que lá são anéis, é que a Arena do Grêmio, os anéis, o anel do meio, que era pra ser o único, ele é quebrado em dois, né? A gente fica as cadeiras gols e os camarotes. Então, ele tem, ele dá a impressão de ser ainda maior, né? Futebol da Guaíba vai começar o jogo no Recife. Certeza de péssima arbitragem hoje. Wilton Pereira Sampaio, o cara que apitou o Inter e Corinthians, aquele jogo do pênalti do Ramiro, o cara que apitou aquele Grenal, que o Grêmio teve 300 pênaltis, todos eles sonegados por esse árbitro. Um dos árbitros mais incompetentes do quadro nacional. Como brinde, vai pra Copa do Mundo. Tomara que os times ajudem, né? E ainda assim, o Wilton se complica, ele gosta de ficar batendo papo. Vamos lá, né? Sorte, Wilton Pereira Sampaio. Vamos lá. Nosso representante, um deles, né? Na Copa Catar 22, da arbitragem. Copa Catar 22, que hoje ganhou a presença da Austrália. É verdade, é verdade. Vamos aproveitar que agora o Wilton tá fazendo o gesto de um minuto de silêncio, nós temos as duas últimas vagas pra Copa do Mundo, uma definida hoje e a outra amanhã, né, Martim? Isso aí, Magno. Austrália e Peru jogaram no Catar em jogo único, empate no tempo normal em 0x0, empate no tempo na prorrogação também pro 0x0 e nas penalidades, a Austrália garantiu vaga, se une no grupo D a França, Dinamarca e Tunísia. A 32ª amanhã entre Costa Rica e Nova Zelândia. A pita o árbitro, a bola está rolando na Arena Pernambuco, juntinho do eletrônico Guaíba, oito da noite, começando a partida na Arena Pernambuco, Esporte Grêmio. Seria para a equipe pernambucana. Já tem um recuo para o goleiro Maílson. Maílson sai jogando à sua direita ali com o Rafael Thierry. Tenta conduzir até o lado direito do campo defensivo, ainda buscando a presença do jogador lá, que é o Ezequiel. Este devolvendo pro Thierry, que chuta para o banho de campo, vai buscando agora a presença ali do jogador que é cair, que vem a marcação e a bola vai para a linha de lado. Arremesso lateral que favorece é o Jaderson. Arremesso lateral, deu a falta, né, Paulo Nunes? Falta do Nicolas, foi marcada a falta lateral esquerdo do Grêmio. Com 30 segundos já é possível desenhar o Grêmio, 3-4-3. Os três jogadores da frente são Janderson pela direita, Biel pela esquerda, Elkerson no meio. Os quatro jogadores do meio, o Edilson, que é o Ala, assim como o Nicolas, um em cada lado. E os dois jogadores por dentro são o Thiago Santos mais para a direita, Vigiaçante mais para a esquerda. 3-4-3. É o esquema do Grêmio, já três rodadas. Este é o futebol da Guaíba, opinião em nome de produtos, dá-lhe o melhor pedaço do seu dia. A margem subiu, aproveite a nova margem no empréstimo consignado do Banrisul e subcontrate agora mesmo pelo aplicativo. O Sport joga pelo campo de defesa, Ezequiel recua para o goleiro Maílson, que está ali no limite de grande área. Observando ali o salário esquerdo, faz o passe agora, ali com o Sabino. Sabino dá pé esquerdo, chutão lá para o ataque. Vem de cabeça, Jeromel, afastando. Tenta completar agora ali pelo meio de campo o time do Grêmio, convite a Sante. Conseguiu, tentou a Elkerson que acaba desarmada ali pelo jogador que é Fabinho. Fabinho joga do lado direito do campo defensivo do Sport, outra vez para Ezequiel. Tenta partir para o campo de ataque, está ali junto à divisória, faz o passe. A bola acaba chegando lá para o Giovani. Giovani tenta o drible, ganha de Thiago Santos, já fez ali para o Kaique. Kaique ajeitou. Vem bola, cara à esquerda com o Sander. Sander olhou para a grande área, vai cruzar, cruzou. Afasta de cabeça a defesa do Grêmio, a bola colocada pelo Rodrigues pela linha de lado. Arrebesso que favorece o Sport lá do esquerdo do campo de ataque. Tem pressa o Sander, já arrebessou, já buscou ali a presença do jogador que é Giovani. Este recua para o meio de campo, recomeçando a jogada ali junto ao círculo central com o zagueiro Sabino. Sabino ali para o Chery, meio que na fogueira quase que o bial tomou dele. Mas ainda assim conseguiu tocar para Ezequiel. Ezequiel tentou lançar lá para o Jaderson Kahneman, toma ali à frente. Recua para o Rodrigues, que é um chutão lá para o campo de ataque. Vai sobrando com a defesa do Sport, com Sabino, Sabino para Ezequiel. Este protege, recua ali para o goleiro Maílso, que também rapidamente desfaça da bola, chutando para o meio de campo. Sobrando para a defesa do Grêmio outra vez, tentando o Kahneman colocar para o lado. Vai para a disputa agora ali, o jogador que é Nicolas. Acabou perdendo, vem o Sport ali pelo meio de campo. Está trabalhando a jogada, vai ficando bola agora com o Sander. Sander tenta partir para o campo de ataque, já está nele. Vem descendo aqui pelo lado esquerdo, observando o Edilson à distância na marcação. Vem estar com o Santos também, ele conseguiu fazer o passe para a Giovani. Giovani abriu bem lá pela direita no jogador com o Ezequiel, que faz o passe, buscando a Kaique, que chuta para o gol. Teve desvio, saiu fraco, saiu mascado, mas segurou firme o Gabriel ali, ô Paulo Nunes. Foi para testar o Gabriel Grando, o chute do Kaique, a bola amorteceu, desviou e amorteceu no Vigia Sante. Segurou firme o goleiro Gabriel Grando, 0 a 0. Aproveite o giro Fiat, rode sempre de Fiat Pulse Zero. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. Juntos, salvamos vidas. Lá vem o Grêmio, o Biel recebeu na entrada da área, chutou fraquinho, fraquinho para o gol. Foi uma bola rebatida da defesa ali e o Biel bateu fraco, teve chance, teve espaço, isso até progrediu, ô Paulo. Acabou arriscando de longe, poderia ter chego mais perto o Biel, ele não fez isso. Bateu rasteiro fraquinho, o goleiro Maílson caiu e fez a defesa. Este é o futebol da Guaíba, já deu uma pegada ali no Jaderson. Vem o time do esporte aqui pelo meio de campo, o Sabino para, pensa, lança cá pro lado esquerdo, lançou errado. Recuperou a defesa do Grêmio com o Rodrigues, Rodrigues deixa para a Edilson, livra-se bem do adversário que é Luciano Juba. Vai tocando ali pro Thiago Santos, foi pra disputa, acabou perdendo, só que a sobra volta para a defesa do Grêmio. Essa briga vai ser boa, Janderson e Jaderson, e pra ajudar os dois com a camisa 20. Vai ser lindo, vem Grêmio pro ataque, Thiago Santos lançou lá na esquerda, vai lá garoto, é o Nicolas. Ajeitando agora mais atrás, voltando no Thiago, Thiago olhou pra grande área, preferiu recuar, recomeçando aqui com o Rodrigues, que está pelo meio de campo já no ataque do Grêmio, faz abertura na direita, buscando agora Janderson. Janderson para o Edilson, Edilson parou, pisou, tem marcação na frente dele, então ele opta em recuar. Lá pro goleiro Gabriel, que está na intermediária de defesa, sai jogando o Grêmio com o goleiro Gabriel. Ali pelo lado esquerdo, a abertura foi feita para Walter Kahneman, que já dá o lançamento, boa bola, vamos ver se chega, o Nicolas vai chegar. Chegou, conseguiu o cruzamento pra grande área, reclama o goleiro, mas que a bola teve saído, o juiz disse que não, o Bandeira também. Segue o Grêmio com o Elkerson, o Eccleston volta ali com o Edilson, o Edilson no Thiago Santos, vem Grêmio pro ataque de novo. Tabelo Janderson, levou uma pegada, mas ainda assim conseguiu fazer o passo pra Vídia Sante. Esse faz abertura na esquerda, agora buscando a Nicolas, Vídia Sante se apresenta. Lá no fundo, contra a marcação, se atrapalha, acaba perdendo e puxa o adversário, que é o Janderson, jogo que está parado, é falta para o Esporte. Bola passou ali, aliás, o Vídia Sante passou da bola, aí o Paulo Nunes. Passou, passou da bola o Vídia Sante, aí depois ele acabou puxando o Janderson. Camisa número 20 do Esporte, cometeu a falta, vai ser reposta em jogo a bola agora pelo goleiro Maílson. Cinco minutos de jogo, primeiro tempo, marca o sinal da Guaíba, zero para o Esporte, zero para o Grêmio. Nós não vamos esquecer que juntos podemos melhorar sempre. Grupo Carrefour Brasil, juntos para transformar. Acesse nãovamosesquecer.com.br e saiba mais. Rebate cana e manda de cabeça para o ataque, só que a sobra volta para a zaga do Esporte. Primeiro com o Thierry, agora com o Sabino. Sabino tem a presença aqui do lado esquerdo do Sander, mas ele preferiu inverter para Ezequiel. Lá do direito, próximo divisório, é da defesa da equipe do Esporte. Vai tabelando, vai trabalhando ali com o jogador que é Bruno Matigas, que volta à defesa da equipe perna-bucana, outra vez com o Sabino. Sabino para, pensa, observa à sua direita o Thierry, Thierry joga. Também ali orientando seus companheiros para o melhor posicionamento lá para o campo de ataque. Enquanto isso ele para, pensa, tem Biel marcando ele à distância. Faz o passo ali no meio, recebe de volta o Thierry. Thierry faz a bola chegar a Sabino de novo e o Junderson vai para cima dele. Antes disso ele toca para Sander. Sander fica ali, é pressionado pelo Edilson, chutou em cima do Edilson e a bola acabou saindo. É lateral quem favorece a equipe do Esporte lá do esquerdo do seu campo de defesa, junto ao seu reservado ali onde está o carecoso Gilmar Dalpozo. Rótica Verge, sete anos consecutivos, a marca preferida dos gaúchos. Parece o grande ator Gil Brunner. Lateral cobrado para a equipe do Esporte ali pelo Sander. Buscou a frente, a jogada, só que jogou errado, não conseguiu o domínio ali pleno o Fabinho. A bola saiu, o juiz acho que vai dar falta ali, é o Paulo? É, ele acabou marcando a falta, vai ser repassa em jogo com a bola. Perfeito, no futebol da Guaíba, Edilson, ajeitando a linha mais atrás para o Jeromel. O Jeromel faz o lançamento lá para o lado esquerdo. O Jeromel deu bem, chegou, mas não conseguiu. A bola que ficou antes ali para o Nicolas, a bola saiu lateral para o Esporte. Mas essa é uma jogada que já é recorrente no Grêmio, mesmo com apenas sete minutos de jogo. A bola pela direita defensiva e aposta em uma virada de jogo para pegar o corredor com o Nicolas lá do outro lado. É uma ideia do Roger que está hoje, vamos ver. Janderson recebeu, invadiu a grande área, pode construir boa jogada. Parou na frente da marcação, cruzou para o Elkerson, pegou mal na bola, deu rebote, Thiago Santos chutou em cima do zagueiro, a bola vai para a linha de fundo. Escanteio para o Grêmio, uma pina que o Elkerson pegou mal ali, arremataria, vai arrematar para o gol, é o Paulo Nunes? Este é o futebol da Guaíba, tem escanteio para a equipe do Grêmio. Sete minutos e meio de partida, tempo, primeiro placar de 0 a 0 na Ilidô. Na Ilidô, retiro não, ali na Pernambuco. Escanteio para o Grêmio. Quem sabe já 1 a 0 o tricolor nesse lance, vai para o levantamento na grande área, a cobrança ali pelo lado esquerdo, vem bola para a área, todo mundo se movimentando por ali, tem Elkerson, tem Edilson, tem também Rodrigues, já vi Jeromel lá dentro da grande área. Vem o cruzamento, vem a cobrança de córdão, ali o Hilton está olhando alguma coisa, está esperando alguma coisa de VAR, não. A gente está esperando, antes disso vai vir aqui conversar com alguém. É, conversar ele gosta bastante, né? Como gosta de bater papo, eu espero que o inglês dele esteja em dia para a Copa, né? Ah, tem mais isso, né? Arbitragem em inglês. Ou vai pedir para pitar jogo de Portugal. Ou de espanhol para meter um, portunhol, enfim. Escanteio para o Grêmio. Bola levantada pelo Nicolas na área, passou, Biel chutou, bate em cima ali do zagueiro Sabino. A bola voltou na esquerda, vem de novo o Nicolas, chuta em cima da marcação, só que está em offside, o jogo está parado. Impedimento do lateral do Grêmio ali pelo lado esquerdo. Oito e meio, primeiro tempo, zero esporte, zero Grêmio. Aguaíba com você agora ali, Cristiano Oliveira. Ah, não, acho que foi só um replay mesmo. Só um replay, imaginei que podia ser um lance de toque. É a repetição do impedimento do Nicolas, lá na ponta. Ah, perfeito. Poderia ser alguma coisa ali que o Hilton havia parado, esperando, quem sabe, a observação de VAR, mas não foi o caso. Rádio Camacuense de Camacuã, Rádio Cristalina de Biaçá, Rádio Cruzeiro do Sul de Itaqui, Rádio Cultura de Pelotas, emissoras integrantes da Rede Guaíba dos Esportes. Bola para o ataque do Esporte Kahneman, chega de cabeça, coloca para a linha de lado, arrebessa o lateral que favorece a equipe pernambucana. A margem subiu, aproveite a nova margem do empréstimo consignado do Banrisul e contrate agora mesmo pelo aplicativo. Banrisul conosco no futebol da Guaíba. Nove de jogo, primeiro tempo, zero a zero. Agora tem uma falta que favorece a defesa do Grêmio. Um lance do lado esquerdo do seu campo defensivo. Vai Kahneman para a cobrança. Ali o Hilton demora, diz que é mais atrás. Aí o Jaderson também, já com a mão, coloca a bola lá, perto do Bandeira. Enquanto o Grêmio fica no 3-4-3 que eu desenhei há pouco, o Esporte vem com o Jaderson aberto pela direita, o Luciano Gil aberto pela esquerda, o Giovani por dentro, encostando no Kaique centroavante. É um 4-2-3-1. Por trás deles ficam o Fabinho e o Bruno Matias. Mais tradicional, 4-2-3-1, Esporte Recife. E num 3-4-3, o Grêmio. Cristiano Oliveira, opinião de produtos da área, o melhor pedaço do seu dia. A bola é recuperada pela defesa do Esporte. Vem aqui, um pouco mais à esquerda do seu campo defensivo, ali com o Sander. Sander tocando próximo no meio de campo, o Bruno Matias, que recua até o Sabino. E este chega até o goleiro Maílson, que sai jogando errado. Biel no meio do caminho, interceptou. Chega o Ezequiel para colocar para fora. O Maílson está louquinho para entregar. Caiu, Paulo Nunes. Daqui a pouco, Paulo Nunes. Está louquinho para entregar. Cristiano Oliveira. Está louquinho. Observa como o Grêmio, ele não está hoje baixando o seu bloco de marcação, não. O Grêmio percebe que a cena do Esporte é por baixo. E o Grêmio, ele não volta. Pelo contrário, adianta as suas linhas e tenta roubar essa bola lá em cima, perto da área do gol do Maílson. E agora ali a bola é para o Biel. O Elkerson tirou do jogador do companheiro e acaba gerando o contra-golpe do Esporte. Aqui pela esquerda, a bola agora com o Luciano Juba. Juba olhou a passagem de Sander, que já perde lá na frente. Mas o Juba prendeu, porque Sander poderia ficar em offside. Vai trabalhando ali com o Giovani, que volta para a Juba. E este recua ainda mais, recomeçando a bola ali com a jogada com o Sabino, que entorta o Biel, que veio tentar tirar dele. Lá vem Sabino, avançando bem. Tentou tocar atrás da grande área. Afasta Pedro Jerabel. Passou para a volta agora com o jogador que é Juba. Juba aqui na esquerda. Vai levantar lá na direita para Jaderson. Ele contra o jogador lá, que é Rodrigues. O Tonhão vai para cima dele. Tenta atirar. O Jaderson ganhou. Fez o passe a frente. Kahneman com tranquilidade. Afasta o perigo. Vem Janderson agora tentando puxar o contra-golpe. Pediu falta. O Arthur diz que não faz nada. Então segue o jogo. Vem Esporte de novo. No meio ali com o Fabinho. O Fabinho fez a abertura para Jaderson ali na direita. E aí o Janderson empurra ele. Fica brabo. Pediu falta do lance anterior, só que não havia sido nada. E agora está reclamando demais ali também. Falta que favorece a equipe do esporte. Quero saber mais sobre o Fiat Cronos. Cronospedia. Fiat Cronos 1.3 com o motor Firefly. Juntos salvamos vidas. Firefly, viu? Criçando deveria gostar. A My English está melhor que o do Hilton. Gostei, gostei muito. Seria Firefly, será não? Não, não, não. Fogo voando não é, né? Não, não poderia ser. Firefly mesmo. Bonito. Futebol da Guaíba. Doze de partida a tempo. Primeiro placar de 0 a 0. Esporte Grêmio. É lateral para o esporte. Direita de campo de ataque. A bola agora. Cobrança foi feita ali. Não, não. Mandou voltar o Hilton. Mais atrás, acho que é isso, né? O Hilton Pereira Sampaio, ele gosta de aparecer. O cara cobrou um centímetro para o lado. Ele mandou voltar para trás. Futebol da Guaíba. Opa. Arranhei o nosso Hélis aqui. Arrebentei com o nariz do Hélis. Que fiasco. A bola está pelo campo. Desculpa aí, o Hélis. A bola agora foi ajeitar o fone. Ele não tapou, coitado. Nós não vamos esquecer que juntos podemos melhorar sempre. Grupo Carrefour Brasil, juntos para transformar. Acesse nãovamosesquecer.com.br. E saiba mais. Lateral para o esporte, lado esquerdo do campo defensivo. A cobrança ali a ser feita pelo jogador que é Sander. Sander arremessou. Rebateu de cabeça o Thiago Santos. A bola volta para a equipe. Perda da Bucana. Tem uma pegada ali no meio do caminho. O Magno vai marcar a falta para o esporte. Diga, Oliveira. Com 12 minutos e meio, já dá para confirmar, pelo menos na fase inicial do jogo, que aquela expectativa óbvia, ela se confirma. O Grêmio não tem articulação. O Grêmio finaliza mais do que o esporte. Quatro finalizações contra uma. Mas finaliza porque opta por um jogo mais direto. E opta não porque acha melhor ou mais bonito. Opta porque não tem condições de trocar a bola, trocar passes, porque não há no seu meio campo jogadores com característica de articulação. Então, o que faz o Grêmio? Quando consegue recuperar a bola, ele tenta ser direto. Baixa a cabeça, corre e tenta chegar o mais rápido possível perto do gol. Este é Cristiano Oliveira. Opinião de produtos da Léa. O melhor pedaço do seu dia. Vem jogada agora do esporte aqui pelo lado esquerdo. O passe que foi feito na entrada grandeira ali pelo Matias. Mas a defesa do Grêmio recupera com o Thiago Santos. E já tenta ligar aqui pela direita, só que muito forçado buscando o Biel. Tá aí o que acontece quando o Thiago Santos vira articulador. Erra o passe. E perde a bola. Perdeu a bola na disputa. Passou também pelo Vidia Sante. Levantamento aqui do lado esquerdo. Hora pro Sander. Sander chegou contra o Thiago Santos. Que chega atropelando. Mas ainda assim conseguiu chegar. Foi o Rodrigues. O Tonhão que chegou. Colocou pra linha de fundo. O escadeio que favorece a equipe do esporte. Ótica Ferris. Sete anos consecutivos. A marca preferida dos gaúchos. Acho que é por isso que acerta na bola também. É o Rodrigues ali pra disputa. Vai o escandeio pra equipe pernambucana. Prepara-se agora ali o Giovani pra cruzada na grande área. Atenção. Vai pra bola o Giovani. Escanteio de cabeça. Faz ter deus. Uma sobra de bola. Volta aqui do lado esquerdo com o Juba. Juba liga pra Giovani de novo. Que devolve pro Juba. Juba vai cruzar pra grande área. Limpou bem o primeiro marcador. Que é o Vida Sante. Pegou. Bate firme. Só que passa a direita do goleiro Gabriel. Ô Paulo Nunes. É, pegou mal na bola, né? Tiro de meta para o goleiro Gabriel Grando. Vai ser cobrado agora 0x0 na Arena Pernambuco. Luiz Magno. Era simples. Era tirar a bateria. E eu não conseguia porque ela inchou e trancou no meu retorno. Eu não conseguia trocar a bateria, Magno. Mas graças ao pessoal da ambulância aqui conseguiu me ajudar e eu consegui trocar. Precisou da ambulância. Você está por valer, Paulo Nunes. Lá vem Grêmio. A bola agora pro Janderson avançando ali pelo meio. Passou bem no primeiro marcador que a Sander chegou. A abertura para a esquerda para a Nicolás. Vai cruzar. Cruzou. Desenhe de cabeça para fora. Elkerson pula junto com o zagueiro. Só que ele tocou por último. Passou perto do gol. Essa aí. Primeira chegada boa do Grêmio. Ô Paulo Nunes. O zagueiro atrapalhou o Elkerson viu o Luiz Magno porque o cruzamento da bola é na cabeça dele. Ele até conseguiu encostar na bola, mas não da maneira que queria. Raspou na bola. Ela foi pela linha de fundo. Tiro de meta para o esporte cobrar. Perdeu a chance. O Grêmio 0 a 0. Este é o futebol da Guaíba. Vamos fazer o seguinte, meus amigos. Em nome de Henriquez, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Vamos conferir tudo aqui. Tampa e placar no Brasileirão Série B 2022. Arena Pernambuco em São Lourenço da Mata. Região metropolitana do Recife. Fechamos agora 16 minutos de partida. Tempo primeiro. Placar da Guaíba aponta. Zero esporte, zero Grêmio. Esporte quarto colocado com 19 pontos. O Grêmio é quinto com 18. Bola rolando também para Botafogo 0. Havaí 1 pelo encerramento da rodada da Série A. O Inter volta a campo pelo Brasileirão na quarta-feira contra o Goiás no Serrinha. A Riggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul conosco. Contempo e placar do futebol da Guaíba. Com a Rádio Cultura Rio Grandina lá do Rio Grande. Rádio Difusora de Bagé. Rádio Difusora de Palmeira das Missões. Rádio Giruá de Giruá. Emissoras que integram a rede Guaíba dos esportes. O jogo está parado porque o Horto está prosseando alguma coisa. Lá vai ter cartão. Olha o Paulo Nunes. Cartão amarelo para o Thiago Santos. Ele derrubou o jogador da equipe do esporte na jogada. Ele acabou derrubando o Bruno Matias. Camisa 31. Por isso o amarelo para o Thiago Santos. Ok. No futebol da Guaíba os cartões em nome de Galiazzi e Martinox. Qualidade e tradição na distribuição de metais. O jogo está parado. Está vendo ali o jogador esporte. Ele levou a pegada. Parece que já está tudo ok com ele. Entrada mais violenta. É engraçado porque uma das justificativas para colocar o Thiago Santos é que supostamente ganha poder de marcação. Na prática isso nunca corresponde com a verdade. É o contrário. O Grêmio perde marcação porque comete muitas faltas. Já está amarelado com 17. Exatamente. Ser bom marcador não tem nada a ver com cometer faltas. É justamente o contrário. Bom marcador é aquele que desarma sem cometer faltas. Se você precisa cometer faltas para desarmar, você não desarma e não é bom marcador. É o Thiago Santos. Sei que a comparação é complicada, mas vamos pegar uma hora o scout. Quantas faltas Jeromel tem para o jogo? Ah, poucas, né? Muito poucas. É, de último dos últimos recursos. Em bola agora aqui a defesa do Grêmio. Afasta o aparecimento do Thiago Santos. Só que deu em cima ali do Sander. Sander tentou na ligação à frente. Aparece Vítia de Sander recuperando. Toca para o Rodrigues. É pressionado ali pelo Jaderson. Tenta levar lá para o fundo. O Jaderson em cima ali do Rodrigues. O Rodrigues protege. Ninguém chega para acudir ele ali também. Aí chuta em cima da marcação que estava próxima do adversário ali, o Juba. E a bola vai para a linha de lado. Rebeça o lateral que favorece a equipe do Grêmio em direita do seu campo de defesa. Futebol é Guaíba. Só que todo esse discurso do Thiago Santos, e eu não sei se o cartão foi para ele ou para o Janderson, viu? É, agora a TV Lisão está mostrando o Janderson. É, está com a dúvida, mas daqui a pouco o Paulo também já trazer oficialmente para a gente. Aqui ele mostrou, ele chamou o Thiago Santos, viu, Magno? Posso confirmar depois ali no intervalo, quando eu tiver acesso à mesa, mas... Tranquilo, tranquilo. Ficou claro para o Thiago Santos. Se for o Janderson, está pendurado. Ok, mas de qualquer forma, o cartão para a Galeaz e Martinox. Qualidade e tradição na distribuição de metais. Lá vem bola do Grêmio, passe do Janderson, passa ali pela marcação. Não foi Janderson, foi Lícolas que puxou por ali. A bola volta para a zaga do esporte, recuperando, tentando ser aqui pelo lado esquerdo ali com o Juba. Juba faz ali o giro contra o Edilson. Inverte aqui da esquerda, lá para a direita, junta divisória, mas já do ataque da equipe pernambucana. Avança o ar que é feito com o Giovani. Giovani fez ali a jogada com o Ezequiel. Volta mais para a próxima do meio de campo com o jogador que é Kaique, que adianta cá. Boa jogada entre as pernas. O Juba tentou ali contra o Thiago Santos. Ele ganhou do Thiago, mas o Vigia Santos puxou ele. É falta para o esporte. E bela jogada do Juba. Ô, Paulo Nunes! O Luciano Juba deu um drible no meio das pernas do Thiago Santos. Ia clareando para bater. Aí o Vigia Santos veio e cometeu a falta. Falta marcada para o esporte. É frontal, é longa, mas é frontal. Incendeia o torcedor aqui na Arena Pernambuco. Insira agora, então, aquele discurso que eu dei sobre o Thiago Santos. O Vigia Santos cometeu a falta, mas cometeu porque o juiz deu vantagem. Thiago Santos acometeu primeiro. Aliás, a janelinha que tomou o volante marcador do Grêmio, Thiago Santos, foi de uma coisa constrangedora. Este é o futebol da Guaíba. Fechando agora 19 minutos e 50 do tempo. Primeiro, o placar do futebol da Guaíba. Zero para o esporte, zero para o Grêmio. As pessoas que estão, neste momento, acompanhando o futebol da Guaíba. Você que está nos acompanhando neste momento. Vá jantar. Ouça o rádio. Ligue no 101,3 FM, no 720 AM. 20 de jogo. Marca o sinal da Guaíba. Zero a zero, esporte Grêmio. Vamos todos nos alimentar, porque isto é o importante. Vem bola agora da cobrança e falta que favorece a equipe pernambucana. Ajeitando por ali o Giovani. Giovani ou Juba. Oi? Giovani ou Juba. Giovani no pé direito, o Juba ali para o esquerdo. Ah, eu apostaria Juba nessa aí, viu? Vamos ver. A falta é boa para qualquer um. Giovani desistiu. Ficou Juba. Cobrança ensaiada. A bola foi para a área. Sobrou ainda no lado esquerdo. Segue o jogo. Caiu o cara do esporte. Mas já tem Sander. Cruzou para a área. Bate em cima da zaga. Tricolor afasta. Agora por ali o Edilson. Vai dar contra a golpe para o Grêmio. Testou o Jinderson. Só que chutou em cima da marcação. Quase deu certo o ensaio na falta do esporte ali. Ô, Paulo. É, o time do esporte ensaiou. Mas acho que teve gente que faltou o ensaio, né, o Magno? E a bola foi na barreira. A jogada não foi das melhores. No fim, o Grêmio ficou com arremesso lateral. E a reclamação do esporte foi grande. Na jogada do Kaique, que ele caiu na grande área. Ficou pedindo o pênalti. O Hilton Pereira Sampaio mandou ele levantar. Segue o jogo 0x0. E o cartão, Magno, realmente, foi para o Janderson. E o Hilton Pereira Sampaio, quando ele chamou o Thiago Santos, foi para dar aquela chamada de atenção. E o pênalti que o esporte reclamou não aconteceu. Jogaram a normal do Kahneman em cima do Kaique. Esse é o futebol da Guaíba. Lá vem esporte de novo pelo lado direito, tentando levar por lá o Janderson. Ele contra o jogador lá, que é o Thiago Santos. Conseguiu-lhe o Janderson afastar, recuperando a zaga do Grêmio agora. Uma falta mais dura, me parece, para o Ezequiel. A turma ali, o Vidya Santos cobrou o cartão. E vai ter, hein, Paulo? Vai ter, vai ter cartão amarelo para o Giovani. Camisa 77 do esporte. Recebe cartão amarelo. Qual é a falta cometida no Kahneman? O 77. Ah, não, desculpa. Está 77, tem razão. Estou com 22 que tem razão. 77. Isso, isso. Bom, o Giovani, 77, recebeu o cartão amarelo e o Kahneman vai se levantando agora. Este é o futebol da Guaíba. Toda vez que tem cartão é para Galeaz e Martinox. Qualidade e tradição na distribuição de metais. Eu troquei o 77 pelo 22. Tem razão, Paulo. Giovani 77. É o meia do esporte. O Ezequiel seria o cara da direita. Agora, não é muito comum o Kahneman ser o cara que apanha, né? Pois é. Geralmente, o Kahneman é o que bate. Como é que é? Agora, inverteu um pouco a situação. Virou lá do balcão. Aquele famoso meme da internet. Parece que o jogo virou, não é não? É por aí mesmo. Bem, bem isso. A margem subiu. Aproveite o novo margem no empréstimo consignado do Banrisul e contrate agora mesmo pelo aplicativo. 22 minutos e 40 do tempo. Primeiro placar de zero para o esporte. Zero para o Grêmio. A bola agora que Tonhão coloca aqui na direita, mas muito à direita. Tanto que ela saiu. Era para o Edilson que conseguiu dominar, só que fora de campo. É lateral para o esporte. Vem Sander para a cobrança. Faz ali curtinho. Buscando o seu companheiro, que é Juba. Voltando para a Sander, que recua. Volta até o campo defensivo com o Sabino. Sabino para, pisa e recua. Ainda mais até o goleirão Maílson, que está fora da grande área. Ele também já tem um bom tempo, né? Já de serviços prestados ao esporte do Recife. Foi muito tempo reservado no Magrão também, né? É, pior que ele é jovem, sabia? Pois é, mas tanto tempo já lá que... É, e é bom goleiro, viu? Acho bom goleiro. O Maílson tem uma coisa que eu gosto. Depois do lance, eu completo. Lá vem Grêmio, o Janderson. Tocou mais atrás. Mas, recomeçando com o Vídia Sante. Vídia Sante observando agora a entrada da grande área. Faz o passe, abertura cá para a direita. Chegou no Edilson. Edilson olhou para a área. Vai cruzar. Demorou. Vai tocar para o Janderson de novo? Não. A marcação já apertou. Pode voltar, Oliveira. O poder de articulação do Grêmio, ele simplesmente inexiste, né? O Maílson, que me chama a atenção, ele está sempre liderando as defesas menos vazadas das competições. E isso vale para a Série B agora, ó, Grêmio. Na chegada da área, junto com ele, Ezequiel, coloca para a linha de lado. E, inclusive, no ano que o esporte caiu, em que era Maílson e Luan Polli, se não me engano, os goleiros, mas o Maílson tem um índice muito baixo de gols sofridos na comparação com minutos jogados. Eu acho bom goleiro. É um goleiro que não é espalhafatoso. Eu gosto bastante desse goleiro, Maílson, do esporte. Gosto dele. 24 de jogo, primeiro tempo, 0x0 placar na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Lateral para o Grêmio, o Nicolas, o latereio, veio bola para o Arelcson, penteou, sobrou ali na área para o Vidya Sante, o rebote, a zaga tirou, Edilson para fora! Um chute poderosíssimo que passa à direita do Maílson. Chute bom, com açaio, o gol do Grêmio ali, ô Paulo Nunes! O Edilson pegou na veia, Luiz Magno, um chute rasante, o gramado foi molhado antes do jogo, a bola saiu deslizando, rasteira à direita do goleiro Maílson, boa chance do Edilson, quase, quase que o Grêmio abre para o placar aqui na Arena Pernambuco. Agora, é verdade que o Grêmio tem menos posse de bola, mas também é verdade que as chances de gol do jogo, elas são do Grêmio. Teve aquela finalização do Biel que foi fraquinha, o chute em si não levou perigo, mas foi uma bola que ele entrou de frente com o goleiro. Teve agora há pouco aquela jogada que foi chance de gol, que teve desvio e gerou escanteio. Agora, aquela bola do Elkos que ele cabeceou, aí o zagueiro salvou. E agora esse lance de finalização do Edilson. O Grêmio, ele não está criando, porque não tem articulador, mas ele está aproveitando muito bem os erros do esporte. O esporte erra e o Grêmio aproveita essas falhas a seu favor. Não é um jogo maravilhoso do Grêmio, mas o Grêmio é melhor do que o esporte até aqui. Agora vai lá o Hilton, uma prosadinha com o Rodrigues, que ele foi lá, dizia pra ele não chutar a bola pra longe de novo, senão vai dar cartão. Só dizia, não fala mais isso, cara. Aí só que ele aí para o jogo, fica lá molando. 25 minutos e meio, primeiro tempo, 0x0 placar na Arena Pernambuco. Lá vem o esporte, Giovani cruzou pra área em cima da marcação. A bola do Rodrigues, né? Aí vai pra linha de fundo, vai ser escanteio ali, Paulo. Escanteio Rodrigues tirou e o Jeromel cobrou todo mundo da defesa, vem bola na área do esporte. Aproveite o giro Fiat e rode sempre de Fiat Pulse Zero. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. Juntos salvamos vidas. Escanteio para o esporte, prepara-se o Luceno Juba para o levantamento na grande área. Vem de pé esquerdo, cruzamento feito próximo à marca penal de cabeça. Afasta a defesa do Grêmio ali com o Kahneman. A sobra vai voltar para a equipe do esporte. Nem foi na bola do Ju porque estaria em impedimento. E aí ela vai pra linha de lado. Arrebêncio lateral que favorece a equipe do Grêmio. E o Roger conversando com o quarto árbitro ali. Acho que é alguma coisa quanto a... O Wilton Prozé é demais, hein, Paulo Nunes? É isso aí, o Roger. Pelas questões da reclamação, o quarto árbitro foi ali conversar com ele e pedir para dar aquela acalmada, né? Mas ele está até claro. Acredito que estamos aí com o close de imagem. Vocês estão mais longe, estão atrás das goleiras, hein, Oliveira? Reclamação forte do Roger. Não é só isso, né? É, mas o quarto árbitro, a rigor, serve para isso. Quem tem que conversar é ele, não é o juiz principal, né? É. Lá vem o esporte, Geramel, no meio do caminho aparece, afasta a bola, pode sobrar ali pelo lado esquerdo. Brigou por ela, Ezequiel conseguiu o lateral a seu favor. É lateral para a equipe do esporte. Ezequiel vai para a cobrança em Jaderson ali perto dele. Vamos ver se é para ele que vai a bola ou não. Mas preferiu um outro companheiro ali, que é o Kaique. Bola colocada no fundo. Chega de novo a zaga agora com o Rodrigues Geramel ainda tentou evitar o escanteio. Só que a bola foi para ali de fundo. O Kahneman tentou evitar. Escanteio para o esporte de novo, Paulo. É, o Kahneman não conseguiu evitar. Escanteio para o Leão. Vem bola na área. Ajeita o Giovani e o esporte tentando pressionar. 27 de jogo, primeiro tempo, 0x0 o placar. Tem escanteio para a equipe pernambucana ali pelo lado direito. Vem o cruzamento. Vamos ver. Atenção, é Giovani na cruzada. Levantamento para a área. Afasta Thiago Santos de cabeça. O Rodrigues tirou de cabeça. Ainda houve um chute de longe que passa longe do gol do Gabriel também. A bola vai para fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Grêmio. Nós não vamos esquecer que juntos podemos melhorar sempre. Grupo Carrefour Brasil juntos para transformar. Acesse nãovamosesquecer.com.br. E saiba mais. É o Futebol da Guaíba com você. Daqui a pouco eu venho com as participações também. Aqueles que estão ligados conosco no Facebook. Aqui da Rádio Guaíba para você. Aqueles que nos prestigiam com a sua audiência nas nossas redes sociais. Uma bola que o time do esporte joga pelo campo defensivo ali. Recuo que é feito para o zagueiro Thierry. O Rafael Thierry que joga para o Sabino. Tem a presença aqui pelo lado esquerdo do jogador que é Sandro. Mas ele prefere devolver para Rafael Thierry no futebol da Guaíba. Você acompanha a bola pelo meio do campo que era recuperada pelo Thiago Santos. Mas já devolveu para o jogador do esporte também. Vem aqui pela esquerda. O Rodrigues errou o carrinho. Sobrou para o Juba. Juba vai para cima. Entortou o Rodrigues. Tenta levar para o meio. Ajeitou no Giovani. Devolveu para a Juba. A Juba atravessou. Foi lá para a direita. Vem o esporte. De novo a bola vai chegando lá para o jogador que é Ezequiel. Ezequiel conduz. Tem Fabinho ali pela frente. Mas prefere ainda manter. Agora encontra o Giovani de novo. Já deu tempo do Grêmio se reorganizar. Fez o passe para Jaderson. Jaderson para Fabinho. Fabinho tocou para Jaderson. Livre de marcação. Veio o Kahneman para cima dele. Tentou o Giovani. Cruzou. Bateu em cima do Kahneman. Na sobra fica com o Thiago Santos que tenta sair jogando. Só que perdeu também de novo o Thiago Santos. Está difícil a coisa. Lá vem o esporte. A bola batida para o gol. Para fora. Bruno Matias. O Thiago Santos, ao invés de se livrar da bola, manda ela para mais longe. Ele tenta sair jogando e perde para os caras ali. Ô Paulo Nunes. É, o Thiago Santos perdeu a bola. Armou o ataque no esporte. Aí, o camisa 31. Bruno Matias da entrada da área. Ele mandou para o gol. Ela saiu a meia altura à esquerda do goleiro Gabriel Grando. Tiro de meta para o Grêmio. Incendeia o torcedor aqui na Arena Pernambuco 0x0. É isso que o Thiago Santos consegue fazer. Ele consegue incendiar o estádio contra o Grêmio. Ele já deu duas entregadas na frente da área. E numa dessas saiu o gol do esporte. Não adianta ter o Thiago Santos em campo. É pedir para gerar um problema mais cedo ou mais tarde. As pedras do Riggs até dissolveram no dia. Que ele foi o melhor em campo, viu, Cristiano Oliveira. Mas aquilo acho que foi só para te ajudar na saúde, né? Cara, pior que eu acho que foi ali que elas começaram. Foi segunda-feira, não foi? Foi, foi. Segunda-feira que elas começaram. Bah, terrível. Não me fala nisso. Vamos fazer o seguinte, tá, meus amigos? Em nome de Riggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Vamos conferir aqui na Guaíba. Tempo e placar do Brasileirão Série B 2022. Na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana da capital do Pernambuco, lá do Recife. Fechando agora com sinal. Trinta minutos de partida. Tempo primeiro. Placar da Guaíba aponta zero esporte, zero Grêmio. Esporte quarto colocado com dezenove pontos. O Grêmio é quinto com dezoito. Hoje a Austrália bateu o Peru nas penalidades e se classificou para a Copa do Mundo no Catar. Amanhã, Nova Zelândia joga contra Costa Rica pela última vaga no Mundial. A Riggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul, conosco no tempo e pela Carta do Futebol da Guaíba. Edilson levou ali pela direita e puxado pelo Fabinho. Arranja boa falta, quem sabe até para cartão. O cara puxou ele, hein, Paulo Nunes? Puxou o Fabinho, camisa número sete, puxou o Edilson. Saiu da confusão para não levar o cartão, mas o Wilton Pereira está indo lá. Agora ele vai tomar. Vamos ver, o Wilton Pereira está indo, falando, chamou o Fabinho e... Olha, o Wilton Pereira, te decide. Olha, nada, não vê nada. Não, não vai dar. Chamou, mas não vê nada. Falta para o Grêmio. O Edilson ajeita para jogar a bola na área. 0 a 0 na Arena Pernambuco. O Wilton Pereira foi atrás do Fabinho. Não, o papo furado, o Pereira Sampaio. Não faça mais isso. Papo furado, o Pereira Sampaio. O Tibor da Guaíba, boa falta para o Grêmio. Quem sabe um lance de gol agora, meus amigos. É pelo lado direito, claro, é longe do gol, mas vem a cruzada. E a esperança está lá com o Pedro Geromel na área. Quem mais está por lá fechando o Rodrigues. Vamos ver qual deles vai guardar. Eu não sei se o Edilson não vai dar direto essa bola. Está muito longe. Aí o Maílson tem que aceitar dali. Está muito longe. É, mas ele mandou mais um na barreira. Olha lá, tinha um e mandou o segundo. Melhor prevenido que remediado. Vamos ver, né? Vai direto então? Vamos tentar. Vai lá, Edilson. Vai lá. Olha a bomba. Bateu. Passou perto. Só que estava bem colocado também o Maílson. Se fosse igual, ia pegar. É o Paulo Nunes. É o Edilson. Agindo eu, né? É que o Maílson lembrou lá do goleiro do Barcelona de Guayaquil. Que o Edilson ajeitou a bola e deixou um só na barreira. E o Edilson fez o gol. Agora quando o Edilson ajeitou, o Maílson pediu mais um, né? E aí ele bateu, a bola saiu. A esquerda, tiro de meta, 0x0. E vem Grêmio de novo pelo lado esquerdo. O Nicolas faz o passe lá na frente para o Biel. O Biel na entrada grande. Ajeitou, tentou, por ali o Genderson foi desarmado. Desarmado. Afasta, Rafael Ceri. A sobra de bola volta para o intermédio. A Vidi Assanti ganhou. Foi para o Genderson. O Genderson agora é puxado. É falta. E essa é melhor para o Edilson do que a anterior. É, ô Paulo. Ah, essa é frontal, né? O gol falta descolada ali pelo Genderson. Falta marcada pelo camisa número 22. O Ezequiel acabou cometendo a falta. É boa essa falta para a equipe do Grêmio. O Edilson foi lá. Está tendo uma conferência agora para bater essa falta. É o que o Genderson pediu, hein? O Elkson pediu a bola. Pegou. É, o Elkson confiante. Ajeitando. Vai o Elkson na bola. Qual goleira que tu está aí, Paulo? Até para orientar aqui. Eu estou pela esquerda das cabines de transmissão. A goleira que está o Breno. Na defesa do Grêmio nesse momento. O Gabriel. O Gabriel Grando. Perfeito. Isso aí, isso aí. Ok. É, o Elkson pediu para cobrar, mas daí o Edilson. Esse jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que o Paulo lembrou, foi exatamente daí o gol do Edilson. É, exatamente. Pera aquela distância ali. E a TV mostrou também o Elkson cobrando do Genderson para dar o toque mais rápido. O Genderson prende demais a bola. 33 minutos e meio. O Grêmio mais um lance com a bola parada que pode originar o gol. Elkson e mais atrás ali está o Nicolas. Vamos ver quem vai para a cobrança. Imagino que seja de fato o Elkson. A barreira do esporte dentro. Ali com o pé quase que dentro da meloa da área. Já se adianta bastante também a barreira do esporte. Enquanto o Hilton fica proseando ali. Elkson. Nossa. Teve desvio? Diz que sim. Teve. Escanteio para o Grêmio. Porque foi horrorosa a cobrança. Ô, Paulo Nunes. Carimbou o Rafael Thierry. A bola foi para ali. Antifundo, escanteio. Lá pelo lado direito vai o Janderson na bola. Será que foi boa a cobrança? Sim. Claro que foi boa a cobrança. Não desvia no Thierry. Agora Janderson. Nunca sabemos. Feio em que momento. Janderson no corner. Foi para a bola. Na entrada da área. Teve desvio de cabeça. Defendeu o goleiro Maílson. Um tiro de cabeça. Saiu forte ali do Elkson. Só que estava bem de novo. Já salientando o Oliveira. O cara se coloca bem. É difícil tirar a bola do Maílson. Ô, Paulo Nunes. Foi no canto esquerdo alto do Maílson. Ele foi lá e fez a defesa. Na cabeçada bonita. A cabeçada do Elkson. Maílson fez a defesa. Segurou firme. Zero a zero. Informação Fiat. Agora o Elkson está participando bastante do jogo. Aquela cabeçada pouco perigosa foi dele que o zagueiro desviou. Essa cabeçada agora no escanteio do Janderson também foi dele. Tem outras finalizações. Ele volta para tentar articular a jogada. Já que o meio campo do Grêmio é incapaz de fazer isso. Está bem no jogo o Elkson. Participativo e bem no jogo a camisa 9. Cristiano Oliveira e a opinião de produtos Daly. O melhor pedaço do seu dia. O sinal já está marcando 35 do primeiro tempo. Zero a zero placar. Lá vem Grêmio. Na direita ali o tabelamento do Elkson acaba voltando. Recomeçando com o Thiago Santos. Que faz o passe para Edilson. Vem marcação. Tenta o drible. Acabou perdendo. Recuperando o Juba para a equipe do esporte. Deixando agora com o Sander. Um abraço para Mari Rosa. Jomar Boguer lá em Juiz. Curtindo o futebol da Guiuba também pela rádio. Repórter. 9 por 1 na comédia do trabalho diz o nosso Orestes. Beto Canso também. Quem está conosco? Délcio Birk. Edith Ferreira. Também aqui Ladir Gugel. Ainda Regênio Guterres. O João Fernandes Siqueira. A turma toda ligada no futebol da Guaíba. O Valdecir Carnevale. Ainda o Alexandre Kaiser. Paulo Renato se faz presente. Diogo Amaral. Joel Silva. Também Cirlei Klein. Ainda Cátia Luquezzi. João Teixeira. A turma toda ligada no futebol da Guaíba. O José Trento. O José Carlos Parisotto também aqui no futebol da Guaíba. Carmen Fernandes. Enfim, todos aqueles que estão conosco no YouTube, no Facebook, curtindo o futebol da Guaíba. E o esporte chegou perto. Olha, um lance perigoso. Eu, Paulo Nunes. E aí foi um erro do Biel. E o Jeromel se virou pro Biel e pagou geral. Chamou ele esbravejando com o Biel. Porque a finalização da entrada da área do Bruno Matias foi perigosa. Zero a zero na Arena Pernambuco. Biel com a bola ali pelo meio de campo. Faz o passe lá na frente. Buscando a presença de Janderson, que tentou devolver para o Biel, mas ficou mais pro zagueiro. É, o tabelamento do Janderson e do Biel é realmente uma coisa difícil da gente imaginar a humanidade continuando o seu caminho natural depois desse fato. A esperança é que depois do intervalo eles voltem bem, que foi assim no último jogo aqui na Arena. É, não, eu acho difícil. O segundo tempo horrorou, o segundo tempo foi bom dos dois. Eu acho que brincadeiras e ironias à parte, o Roger tem que olhar pro banco e perceber o seguinte. Bom, o cara errei. Tirei o Bitelo, enfim, tentei. Depois do jogo eu digo, minto que foi parte física, mas tirei e tenho que reconsiderar. Realmente o Grêmio sente falta desse jogador. Uma bola que o Grêmio recupera pelo meio. Ali, adiantando. Agora vai sobrar ali pro lado esquerdo, o Elkerson fez boa abertura pro Nicolas. Vai tentar o drible contra o Ezequiel, olhou pra área. Tem jogador do Grêmio caído ali. Enquanto isso a bola segue rolando, é o Grêmio com a posse e vai acabar voltando. Vai recomeçando aqui, tá pedindo for o Edilson ali que pediu for. Vem Grêmio agora com o Janderson aqui na direita. Vai cruzar pra área, cruzou rasteiro. Mal, afasta a defesa do Sport Sander, completa um pouco mais distante. Foi bem agora, Giovani. Ganhou no primeiro lance, só que a sobra veio com o Jeromel. O Jeromel veio pra disputa e tocou com a mão na bola. Ela está marcando o árbitro, só que a falta é no ataque do Grêmio. Falta para a equipe pernambucana. Ótica Ferg, sete anos consecutivos, a marca preferida dos gaúchos. Já a versão vai lá na direita, vem o Sport pra entrar na grande área. Vai tentar o drible ali contra o Kahneman. Levou na entrada da área, conseguiu fazer o passo mais atrás pra Giovani. Kahneman não desiste do lance. E a bola estoura em cima dele, vai para a linha de lado. Redença o lateral que favorece ao time do esporte. No Uruguai, conosco, la redeportiva.net. No Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Rádio Web Futebol na Canela. Emissoras integrantes da Rede Iguaí para os esportes. Vem o Sport ali pela direita. Faz que é feito agora buscando a presença de Kaique. Kaique tenta chegar ali do lado da área. Encostando pra Janderson. Vai levantar. Preferiu novamente ler Ezequiel. Agora sim, atravessa da direita cá pra esquerda. Vem no Sander. O Sander tem que voltar um pouco pra chegar até a bola. E dá tempo do Grêmio também se reorganizar defensivamente. O Sport continua na frente ali com o Sander. Sander tabelou. Buscando a Bruno Matias. Na entrada grande área, a zaga fecha o lance. Então, o Juba tem que voltar até o meio de campo com o Thierry. Thierry abre na direita lá com o Ezequiel. Ezequiel procura já mais lá no fundo pela direita. Janderson, ele contra a marcação de Kahneman. Conseguiu fazer o passe pra Ezequiel. Vai cruzar. Cruzou. Geramel. Afasta o perigo. A sobra volta na entrada grande área. Vem o Sport ainda. O Juba pegou. Bateu para fora. Enquadrou o corpo. Calibrou legal. Teve desvio no caminho. Senão essa bolinha é igual. Ô, Paulo Nunes. Se a bola não desvia no Geramel, Magno. Era gol. No chute do Luciano, no Juba. Ela desviou no Geramel. Foi pela linha de fundo. Escanteio. O Sport na pressão. Joelho salvador do Geramel agora ali, hein? O Sport equilibriou as ações, hein? Depois do escanteio, concluo. Prepara-se agora. Vem o escanteio. Levantamento pra área. Passou no Geramel. Fica a bola na defesa. Tricolor ali. Tenta a seis jogando. O Edilson chuteceu na barcação. A bola foi para fora. É lateral para o Sport. Fica, Oliveira. Eu falava pouco. É pro Grêmio. O Bandeira tá marcando pro Grêmio. O Bruno Bosquilha marcou arremesso lateral para o Grêmio. E o árbitro tinha marcado para o Sport. Mas aí o Bandeira chamou e marcou pro Grêmio. O Hilton Pereira Sampaio é uma grande piada, né? Que juiz patético. Eu dizia que o Sport equilibrou as ações. É, conversar ele gosta bastante. O Sport equilibrou as ações. No começo, mesmo sem articular, o Grêmio aproveitava os erros do Sport e conseguia finalizar. Fez isso com o Biel uma vez, fraquinho. E duas vezes com o Perigo com o Elkerson. Agora, o Sport já duas vezes bateu com o Perigo. Uma com o Giovani e essa agora com o Luciano Juba com o desvio providencial do Jeromel. O Sport, ele pode não conseguir entrar na área do Grêmio. Coisa que, de fato, não consegue. Mas ele começou a arriscar de perto da área e leva perigo. Ah, vai bola do Sport na área ali para o Kaique. Dominou junto ali contra a marcação do Rodrigo. E senta levar lá pro fundo. Vai pra um drible. Ganhou no primeiro momento. Não passa no segundo. O segundo é Jeromel, que está na marcação aí. Fica difícil. Jeromel afasta o perigo. O Sport tenta recuperar com esse aqui. Só que comete falta agora ali no Nicolas. O jogo tá parado. É falta para o Grêmio. Vamos fazer o seguinte, meus amigos. Em nome de Henriques, a Associação Médica do Rio Grande do Sul. Vamos conferir aqui na Guaíba. Tempo e placar do Brasileirão Série B 2022. Na Arena Pernambuco. Fechando agora. Quarenta e um minutos do primeiro tempo. Zero esporte, zero Grêmio. O Sport quarto colocado, indo a dezenove pontos. O Grêmio é quinto colocado, indo a dezoito. Segue pelo Brasileirão Série A. Botafogo zero. Havaí um. Quase quarenta minutos da segunda etapa. No Brasileirão feminino, o São Paulo venceu o Palmeiras por dois a um. Henriques, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Conosco no tempo e placar do futebol da Guaíba. Tem bola agora ali com o Sander. Sander buscando agora a Giovani. Giovani acaba voltando. Recuando, recomeçando pelo campo detestivo do esporte com o Sabino. Sabino tenta levar agora a capa para o lado esquerdo no toque de bola. Aqui chega outra vez para o Sander. Biel tenta tirar a bola dele por ali. O Sander passou pelo Biel, mas ali meio que atrapalhou o jogador pernambucano. O Arthur vai pegar a falta e vai ter cartão para o Biel. Paulo Nunes. Cartão para o Biel. Falta em cima do Sander, lateral esquerdo do esporte. O Sander ia ganhando a jogada pelo lado esquerdo. Biel acabou fazendo a falta. Falta no campo ofensivo. Vem bola na área do Grêmio. Olha, Oliveira, não sei. Claro, vê o cartão ali. Não, não foi o lance amarelo, não. É, não foi o lance amarelo. É mais uma pataquara do Itam Pereira. Acho que até foi a primeira falta com o Esbiano. É, não, acho que não foi a primeira. Mas não foi falta de cartão. Não matou contra-ataque. Não foi jogada maldosa. Não foi intencional. Ridículo o cartão amarelo. De qualquer forma, Galhaz e Martinox. Qualidade e tradição na distribuição de metais. Conosco, toda vez que pintam o cartão no jogo. Falta foi sim. E aí está a cobrança. Direta nas mãos do goleiro Gabriel Grando. Que segura com absoluta tranquilidade. Claro, falta ovo. Só que exagero demasiado. Nosso glorioso Hilton, o cartão pro Biel. Vem bola agora. Edilson tenta sair aqui pela defesa. Empurrado pelo Sabino. O jogo da parada é falta pro Grêmio. Lá direito do seu campo de defesa. A margem subiu. Aproveite a nova margem no empréstimo consignado do Banrisul. E contrate agora mesmo pelo aplicativo. Futebol da Guaíba. Já vamos para 43 nesta primeira etapa. Zero esporte, zero Grêmio. Campeonato Brasileiro Série B para você aqui na Guaíba. Vem bola agora para o campo de ataque. A Tricoloras levando ali. Já passou na divisão ali o Kahneman. Kahneman faz o passo lá na frente. Buscando agora o avanço de Janderson. Janderson para contra a marcação. Gira contra o adversário que só sofreu. Que é Janderson. Janderson, Janderson. Vem bola agora de Janderson. Um cara na direita. Boa, invertida para o Edilson. Levantamento para a área. Tentou. É o que são de cabeça. Dividiu com o Thierry. A bola vai sobrar ali pela esquerda ainda. Vem nova cruzada agora do Nicolas. Só que também bem colocado estava o goleiro Maílson que faz firme defesa. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Fiat Cronos. 1.3 com motor Firefly. Juntos salvamos vidas. É o futebol da Guaíba. 43 minutos e meio. Nesse primeiro tempo 0x0 pela cara. Vem bola agora no campo de ataque. O Sport passou ali pelo Kaique. A sobra fica para Rodrigues. Tem espaço para chegar até o meio de campo. Tenta levar agora novamente para o campo de ataque. O time Tricolor ali vem com o Rodrigo Estonhão. Faz o passo lá na frente. Encontrou bem o Biel. Lá vai lá garoto. Biel chegou na entrada grande. O Biel passou sozinho da bola, Biel. Mas acho que sentiu alguma coisa lá de joelho, né, Paulo Nunes? É, o Biel sentiu, mas levantou. Está correndo agora o Biel, viu? Acabou levantando e correndo. Acho que foi mais um Miguel ali, viu? Futebol da Guaíba. Está legal agora o Biel. Vem bola agora no Sport Recife ali pelo meio de campo. Tenta levar agora mais à direita. O passe que foi feito. Arrancada que é feita por lá pelo Fabinho. Fabinho observando a presença ali. Ainda de Ezequiel. O Ezequiel devolve para o Fabinho no fundo. Vai ele contra a Vidya Sante. Vidya Sante toma ali a bola até com tranquilidade. Vai fazer ali o chute para a cavalo lateral. É isso que acontece. Arrebêncio lateral que favorece o Grêmio. Lado esquerdo do campo de defesa ali junto ao seu escanteio. Nós não vamos esquecer que juntos podemos melhorar sempre. Grupo Carrefour Brasil juntos para transformar. Acesse não. Vamos esquecer ponto com ponto BR. E saiba mais. O sinal já vai marcar quarenta e cinco. E quanto, Paulo? Mais dois minutos de acréscimo. Lateral cobrado para o Grêmio ali. O eletrônico da Guaíba está marcando agora oito e quarenta e cinco da noite. Vem bola agora para a linha de lado. Arremesso que favorece novamente a equipe pernambucana. Vai ali para a cobrança Ezequiel. Lado direito do campo de ataque. O Leandro Fabinho que está ali perto dele. Também tem Jaderson. Mas ele prefere a Kaique. Kaique contra o Jeromel. Conseguiu tocar na área. Tabelou bem. Recebeu. Bateu para o gol. Para fora. Impetido. O Bandeira levantou. Esperou a conclusão do lance. Só que o chute foi para fora, Paulo Nunes. Na jogada do esporte. O passe do camisa setenta e sete. O Giovani para o Kaique. Ele quase na pequena área. Bateu cruzado na saída do Gabriel Grando. Jogou pela linha de fundo. O Bandeira marcou impedimento. O Bruno Rafael Pires. Mas logo depois da sequência do lance. Porque se fosse gol iria para o VAR. Foi para fora. Zero a zero. E aí o Kaique agita o torcedor aqui na Arena Pernambuco. De qualquer forma. A conclusão para a linha de fundo. Mas aí sendo gol provavelmente. Provavelmente não. Quer dizer. Não sei mais. Hoje em dia o VAR é meio esquisito. Que opera ele. Cada vez que divulga. Mas está meio a pesado. Cada vez que alguém divulga um áudio do VAR. Eu fico com mais certeza de que a minha tese está certa. Que a arbitragem brasileira é a pior do mundo. E briga com a imagem. E briga com a imagem. Nesse lance está impedido o jogador do esporte. Lá vem o esporte na esquerda. Sander contra o Thiago Santos. Melhor para o Sander. Tabelou com o Juba. Vem por baixo o Rodrigues. O Rodrigues está jogando por ele e pelo Thiago Santos. Está toda hora cobrindo o Thiago Santos. Olha o Lelé. O Edilson também. Marcando por ele e pelo Thiago Santos. Vem o esporte novo aqui na esquerda. Tentou levar o Thiago. Agora desarmou. Finalmente uma desarmada do Thiago Santos. Foi só a gente falar também contra o Bruno Matias. Sai jogando do campo defensivo ali com o Vidia Sante. Vidia Sante para a Kahneman. Kahneman de escola. Bom passe lá na esquerda. Já para o campo de ataque do Grêmio com o Nicolas. Nicolas aí recuia para o cara lá. O Fabinho. Mais força no passe, Nicolas. Seria para o Biel. Recupera a defesa do esporte. Tenta levar agora com o Fabinho. Fabinho para a Giovane. Já vai conduzindo aqui pelo meio de campo. Livrando-se também na marcação ali do Jeromel. Que vem auxiliar. Conseguiu fazer o passe para o Sander. Sander buscando ao Kaique. Por baixo veio o Rodrigues. Desarma ele. Só que a sobra volta para a Giovane. Que passa lá na direita para o Fabinho. Que de peito ajeita para a Jaderson. Jaderson vai enfrentar. Agora Vidia Sante. Puxou para o pé esquerdo. Mandou lá na ilha do retiro. É o Paulo Nunes. Essa aí foi longe. Acho que foi lá em Recife essa bola aí. Tiro de meta. É. Ele vai pedir a bola aí. Viu, Magno? Perfeito. No futebol da Guaíba. O Wilton já vai lá. Vai pedindo ali para o Gabriel. Vai passar a bola para ele. Vidia Sante pegou. E está nas mãos de o Wilton Pereira Sampaio. Que está sorrindo. Rapita o Wilton. Reterminada a partida no primeiro tempo. Na ilha do... Na ilha do vetiro. Na arena Pernambuco. Geralmente é o Náutico. Joga ali, né? É o Náutico. Zero esporte. Zero Grêmio. Intervalo, Guaíba. Contigo, Cristiano Silva. Ah, muito obrigado, Luiz Magno. Intervalo de jogo. Arena Pernambuco. Zero esporte. Zero Grêmio. A saída de campo aí. O Paulo Nunes. O time do esporte fez uma rodinha ali no círculo central dos jogadores conversando. E agora que eles vão deixando o gramado, o time do Grêmio já quase todo no vestiário. O Kahneman é o último e o Elkson parou para atender a TV. Daqui a pouco vai ter o sinal aí da fala do Elkson na saída do gramado. A fala do Elkson acho que não vai rolar pelo menos agora. Primeiro tempo, Arena Pernambuco. Zero esporte, zero Grêmio. Oliveira, por favor. Vamos lá, Cristiano Silva. Para dizer que o Grêmio, ele não tem nenhum poder de articulação. Também pudera. Com essa nominata, com essa escalação do Roger, é impossível qualquer time de futebol articular jogadas. Com Thiago Santos e Vigia Sante no meio. Janderson e Biel na frente para encostar no Elkson. Mas mesmo sem articulação, o Grêmio até começou bem. Primeiro, os 25 minutos do Grêmio, ele foi melhor do que o Sport. Por quê? Porque o Grêmio conseguiu aproveitar os erros do Sport em sua saída de bola. O Grêmio não baixou as linhas de marcação. Ao contrário, quando o Sport iniciava sua saída de bola, o Grêmio adiantava as suas linhas e tentava roubar essa bola do Sport perto do gol adversário. E conseguiu algumas vezes. Teve finalização do Biel, fraquinha, é verdade, mas teve. Teve duas conclusões perigosas do Elkson, que está participando bastante, bem no jogo. No camisa 9, Elkson. Agora, isso é muito pouco, né? Em algum momento, o jogo te exige uma criação, te exige criatividade. Exige elaboração de jogadas e isso o Grêmio não conseguiu. Resultado, o Sport cresceu no jogo. A partir do momento em que o Sport disse, Bom, já que não conseguimos entrar na área do Grêmio com essa zaga de Rodrigues, Jeromel e Kahneman, vamos arriscar de fora. E aí o Giovani, nas costas do Thiago Santos, finalizou com muito perigo depois do erro do Biel. O Luciano Juba, também nas costas do Thiago Santos, finalizou com perigo, desviando no Jeromel e saindo. E o Sport, pelo menos, emparelhou as ações. Para mim, o registro da etapa inicial se resume dessa forma. O começo do Grêmio foi um pouquinho melhor por ter conseguido aproveitar os erros do Sport na saída. Depois, o Sport cresceu, começou a arriscar e levou perigo ao gol do Gabriel Grando. No fim das contas, 0x0 é um bom resumo daquilo que fizeram ou não fizeram, Grêmio e Sport na etapa inicial. Tá, 0x0, 0x0 no intervalo e a classificação em Martimoura. Cruzeiro líder com 28 pontos, Bahia vice-líder tem 25. O terceiro, Vasco, com 24. E aí o quarto e o quinto. O quarto é o Sport, fechando o G4, indo a 19. O Grêmio, quinto colocado, indo a 18, mantendo a diferença de um ponto entre um e outro. Para o Grêmio voltar ao G4 da competição ao final dessa rodada, já que esse é o jogo de encerramento, só interessa a vitória. Aí seria o Sport, quinto colocado, com 18 pontos. O Grêmio iria a 20 e aí reingressaria no G4 da competição, Cristiano. É, o Grêmio tentando entrar no G4, G4 da Série B do Brasileiro. Agora, jornalismo geral a destaque. Dom Zekir, boa noite. Boa noite, Cristiano. A Polícia Federal informou que as buscas pelo jornalista britânico Dom Philips e pelo indigenista Bruno Araújo Pereira continuam, mas que nenhum avanço foi realizado nesta segunda-feira. A corporação disse que mantém as esperanças de encontrá-los. A Embaixada do Brasil, no Reino Unido, chegou a avisar aos familiares do jornalista, segundo o jornal The Guardian, que os corpos de ambos tinham sido encontrados nesta segunda. No entanto, a Polícia Federal e indígenas que atuam nas buscas disseram que a informação estava equivocada. E Porto Alegre começa amanhã a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas de 59 anos de idade. O avanço na faixa etária é resultado da chegada de mais 43 mil doses à capital. A imunização vai ocorrer no shopping João Pessoa e em 26 unidades de saúde e os locais podem ser conferidos em guaiba.com.br. Muito bem, então, Zekir. Agora são 8 horas 52 minutos. Está 0 a 0 Grêmio Esporte, Esporte Grêmio. E o Botafogo está jogando, Martim Moura. Botafogo jogando o último minuto lá no Newton Santos. Botafogo 0, Havaí 1. Segundo tempo já há quase 50 minutos. Vamos até 51 lá no Rio de Janeiro. E com esse resultado parcial, caso permaneça essa vitória do Havaí para cima do Botafogo, teremos mudanças no Z4 da competição. Sai o Havaí, sobe para a décima colocação com 14 pontos, entrando o próprio Botafogo. Décimo sétimo com 12 pontos conquistados. Lembrando que o décimo sexto Flamengo também tem 12, Cristiano. Ah, Botafogo! O Botafogo voltou e já está querendo descer de novo. O que é isso, Fogo? O que é o zagueiro do Botafogo lá? Diz o nome de um deles, sobe. Um deles? É. O Canu. Canu. Capitão. E o outro quem é? O outro é o Vitor Cuesta. Muito bem. Segunda pior defesa do campeonato, Cristiano. Qual é a primeira? A primeira é do Ju. E com tranquilidade, 19 gols sofridos. E a defesa do Grêmio? Qual é a situação? A defesa do Grêmio é a melhor da Série B, Cristiano. Tem só 4 gols em 12 jogos, considerando já esse jogo em andamento. E aí depois da do Grêmio tem outras com 5. Cruzeiro, Vasco e Esporte ocupam a segunda posição de melhores defesas. E o ataque do Grêmio? O ataque do Grêmio são 9 gols marcados. Tem ataque melhor que Esporte, Chapecoense, Guarani e Vila Nova, CSA, Ponte Preta e CRB. Esses com 8 gols marcados. Oliveira, e aí para o segundo tempo agora, uma mexida seria importante ou não? A mexida deveria ter acontecido, na verdade, na escalação já. A colocação de um jogador que consiga ou que tente articular alguma coisa nesse meio-campo do Grêmio. O Bitello seria esse cara. Até não seria o único, né? O Grêmio tem no banco outras opções. É claro que não é um banco assim vasto, recheado de boas possibilidades, claro que não. Mas o banco do Grêmio te oferece, por exemplo, o Gabriel Silva, que é minimamente capaz de organizar alguma coisa. É o próprio Pedro Lucas, que enfim perdeu espaço e parece estar ganhando aos poucos. O Bitello seria um cara mais dinâmico. O Roger tem que ser um pouco mais ousado, sabe? São três zagueiros, mais Thiago Santos, mais Vigiaçante. O Grêmio tem o Edilson lateral, que marca bastante pelo lado também, o Nicolas pela esquerda. O Janderson e o Biel voltam bastante. Dos dez jogadores de linha do Grêmio, nove se preocupam mais em marcado que em fazer outra coisa. É pouca ousadia, é muita covardia. No pior sentido da palavra, no sentido de ter medo. O Grêmio confunde respeitar o adversário com temer o adversário, sabe? Eu entendo que o time deve ser construído de trás pra frente, deve ser pensado primeiro na sua defesa. Mas isso não quer dizer que todos os jogadores devam entrar simplesmente porque são em tese marcadores. Eu digo em tese, o Thiago Santos não marca, ele comete faltas, é diferente. Então é um Grêmio sem nenhuma possibilidade de articular jogados. Tu imagina o que acontece se o Grêmio sai perdendo por um a zero? Como é que vai articular alguma coisa pra virar o jogo com esse time? Ele vai ter que mexer. Então evita de precisar tomar o gol pra mexer e mexe antes. Te antecipa o problema. Tem jogador no banco pra isso. Não é o melhor elenco do mundo, claro que não é. Mas é um elenco que permite ao Roger jogar um pouquinho mais pra frente do que ele tá jogando hoje. Terminou, viu, Cristiano? Terminou. Terminou no Newton Santos, Botafogo zero, Havaí um. Repetindo então, Havaí décimo colocado, 14 pontos. Botafogo décimo sétimo, abrindo o Z4 com 12 pontos. Só brincadeira que eu não posso deixar de fazer. Quer dizer então que as piores defesas do campeonato são as defesas do Paulo Miranda e do Vitor Cuesta? Isso aí. Que surpresa. Botafogo dezesseis gols sofridos, Juventude dezenove. Rapaz, e outra coisa, hein? Será que tem mais um português indo embora? Olha, inclusive ele deu uma adiantada. Olha, e nunca foi demitido na vida, hein? O Luiz Castro, na última rodada, falou que se os resultados não vierem, é o caminho natural a se tomar, é a demissão. É. Ele participou no Bem Amigos esses dias e disse isso. Olha, eu nunca fui demitido na vida. Os caras se olharam, é, veio pro Brasil. Tudo tem a primeira vez, parceiro. É, te adianta pra manter isso aí, Luiz Castro. Muito bem, então, Zequiro, mais um destaque. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que os servidores não vão receber o reajuste que estava sendo discutido para este ano. Segundo Bolsonaro, despesas do governo federal impossibilitam o plano inicial que era cortar verbas ministeriais para conceder 5% de reajuste. As declarações foram feitas nesta segunda-feira. Em abril, o governo federal tinha decidido reajustar os salários dos servidores federais de todas as categorias da administração pública. Muito bem. Ô, Oliveira, e o Elkisson, Oliveira, como é que foi? Tá bem. Tá participativo no jogo, tá se movimentando. Ele sofre porque a bola, quando chega, chega quadrado também, né? Mas ele tá bem, tá participativo. Ele tem três sinalizações, duas delas perigosas. Tenho gostado do Elkisson, ele tá sofrendo com essa nominata, com essa escalação sem articulação do Grêmio, né? Mas ele tá bem, tá se saindo bem na frente. É, o Elkisson, chinês, o Elkisson, o Grêmio está empatando em 0x0 com o Esporte Recife. Aliás, o Grêmio volta a jogar quando agora, depois do jogo de hoje? O Grêmio, ele joga contra o Sampaio Correia, dia 18, sábado, 11 horas da manhã, na Arena do Grêmio. E o Esporte Recife? O Esporte, o próximo jogo do Esporte, ele volta a campo contra o Náutico Clássico, fora de casa, dia 18 também, no sábado, no jogo dos aflitos. É, se não der hoje, pelo menos segura o empate e aí no final de semana toma a posição do Náutico. Porque aí tem que... do Náutico não, do Esporte. Até, não sei, dá pra fechar por um empate ou dá pra arriscar a vitória? O que que te parece? Tá mais perto de vencer? De empatar ou daqui a pouco tomar um gol? É, Oliveira. Daqui a pouco, Oliveira. Muito bem. Então, Zequeiro, mais um destaque. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Governo Federal, o Senado e a Câmara se manifestem em 24 horas sobre proposta dos governadores para o cálculo do ICMS. Após esse período, o processo volta para a decisão. Mendonça disse ainda que vai avaliar a homologação do acordo com ou sem a manifestação. O magistrado atendeu a um pedido do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal. Os secretários estaduais apresentaram proposta de redução da base de cálculo do ICMS até o fim de 2022. O imposto incide sobre combustíveis, transporte coletivo, telecomunicações e energia elétrica. Oliveira, a pergunta é, o Grêmio está mais perto de vencer, de terminar empatando ou daqui a pouco perder? Do jeito que as coisas andam, o 0x0 é um caminho natural, né? Até por aquilo que fazem Grêmio Esporte no campeonato, né? São as, como falamos há pouco, os piores ataques, as melhores defesas. E por aquilo que fizeram ou que não fizeram no jogo, né? A gente coloca o foco mais no Grêmio, o que é lógico, é o nosso material de trabalho aqui diário. Mas o Esporte também tem limitações grandes, também não tem lá grandes articuladores. O responsável por isso é o Giovani. O Esporte depende de um chute de fora-dara do Luciano Juba ou de um rebote para o Kaique. Nada mais do que isso. E o Grêmio também, o Grêmio depende de algum erro do Esporte na saída de bola ou de alguma falta do próprio Edilson, bola parada. São dois times muito pobres do meio para frente. Eu acho que o 0x0, se no segundo tempo nós mantivermos o que aconteceu no primeiro, o 0x0 é um caminho natural do jogo. Muito bem, faltando um minuto para as nove, é hora de saber quem leva a estrela do xerife. É, meu amigo, às vezes é fácil, hoje a gente está complicado. Quem é que leva essa estrela, Oliveira? O pior é até que está fácil, hoje sempre, Jeromel. Jeromel. E se não fosse Jeromel, seria o Kahneman. Os dois são os melhores, de novo os zagueiros, né? O Jeromel tem uma tranquilidade para jogar que é absurda, né? Jeromel. E o asterisco? O asterisco, bom, também é fácil, né? Thiago Santos. O asterisco é uma barbada. O Thiago Santos já começa com o asterisco. Já começa, é padrão, é verdade, é o padrão. Quando ele joga razoável, nós temos a impressão que ele é melhor em campo. Foi o que aconteceu contra o Novo Horizonte na semana passada. Mas Thiago Santos está mal e Jeromel está bem, como sempre, né? Muito bem. Retornando lá, Arena Pernambuco. Ô, Paulo Nunes, situação de momento. O Elton Pereira Sampaio já está aqui no gramado e o time do Grêmio está voltando agora. Os reservas já vieram para o seu reservado. O time do esporte ainda não veio, só o goleiro Maílson. Dez jogadores do Grêmio vieram para o reservado, menos um. E eu não vejo aqui o... Eu não vejo o Bitelo. Até não sei se não vai ocorrer essa troca. Ah, não. O Bitelo está ali. Sentou no banco de reservas agora. Ainda falta um. A dúvida é se o Grêmio vai trocar agora ou não. Muito bem. Vamos ver. Está vindo lá. Não, não vai mexer o Grêmio. Está todo mundo vindo para o banco. E o esporte já voltou? Nada. Só o goleiro. Muito bem. O Grêmio já voltou sem modificações. Então, Zequir, mais um destaque. O Ministério da Saúde lançou hoje iniciativas voltadas para o cuidado da saúde mental dos brasileiros pelo SUS. Entre elas estão a Linha Vida, teleconsultas para o enfrentamento dos impactos causados pela pandemia da Covid-19 e as linhas de cuidado para organizar o atendimento de pacientes com ansiedade e depressão. A Linha Vida, por exemplo, atenderá pelo telefone 196 e acolherá pessoas buscando a prevenção do suicídio e da automutilação. O serviço vai funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana. Muito bem. Nove horas, dois minutos, nove e dois. Já voltou o esporte, Paulo Nunes. Nada. O Grêmio já está postado em campo, mesma equipe. O esporte está voltando neste exato momento. O Rafael Thierry entra no campo com os demais companheiros. Muito bem. A mesma equipe, Oliveira. É, o Grêmio também não. O Grêmio não muda. O Roger tem essa coisa, às vezes, de brigar com os fatos. Esses dias eu falei uma coisa meio Celso Rothiana, assim, sabe? De provar que ele está certo e o mundo está errado, né? E assim ele vai, mantendo o Thiago Santos. O que eu vou fazer? É, volta o Grêmio, volta o esporte. Recife 0 a 0, primeiro tempo. Volta você também, magnata. Valeu, Cristiano Silva, que esteve à frente do intervalo aqui do Futebol da Guaíba. E, claro, retorna logo mais no vestiário de, por enquanto, 0 esporte, 0 Grêmio. Vai começar a segunda etapa, os dois times iguais, né, Paulo? É, os dois times já em campo. De novo, aquele tradicional grito do... Pelo esporte, nada. Tudo está sendo puxado aqui pela... Pelo alto-falante do estádio para incendiar um pouco o torcedor, que não lotou a Arena Pernambuco. E agora vai começar a partida para o segundo tempo. Saída de bola para a equipe do Grêmio, nesta segunda etapa. Vai atacar para o lado esquerdo das cabines de rádio da Arena Pernambuco. A pita e o Tom Pereira Sampaio reiniciaram a partida. Agora, segundo tempo de 0 a 0, placar. A bola agora que o time do esporte tenta recuperar ali no ataque. Giovani vem por baixo, a marcação ali do Vídia Sante ganhando a parada, ganhando a jogada, tocando para Jeromel, Jeromel para Kahneman. Aqui pelo lado esquerdo do campo defensivo do Grêmio, e o Kahneman tenta partir agora para o ataque. Vem Biel buscar jogo, mas o Kahneman prefere voltar à jogada. Volta com o Jeromel. Jeromel faz o passo ali para o lado direito com o Edilson. Edilson recebe a marcada de Sance ali pelo Giovani. Então, o Edilson rapidamente faz o passo e busca o Vídia Sante. E Vídia Sante tenta levar ali contra o adversário que é Bruno. Conseguiu fazer o passo lá na frente e vai tocando agora a bola ali o Janderson. Volta para o Edilson. Edilson trabalha junto ao meio de campo do Grêmio ali com o Thiago Santos. O Thiago Santos anda partindo para o campo de ataque e vem conduzindo a bola até com certa liberdade. Fica pedindo a presença agora do Biel. A abertura do Biel cá para a esquerda. Antecial. Melhor, adiantando ali para o Nikolás, que volta para Kahneman. E Kahneman para Pedro Jeromel. Ótica Ferges, sete anos consecutivos, a marca preferida dos gaúchos. Vai para o ataque, o Grêmio levando ali o jogador que é o Edilson. Edilson tenta levar o tabelamento mais à frente. Busca para a jogada. A bola foi colocada para a linha de lado. Arremesso lateral que favorece a equipe do Grêmio. Aí sim o Edilson chega lá para a cobrança. Rádio Integração de Restiga Seca, Rádio Diário Web de Santa Rosa, Rádio RPC-FM de Santo Cristo. Emissoras integrantes da Rede Guaíba dos Esportes. Edilson arremessa, encontrando ali o Thiago Santos. Entrada grande era buscando ao Elkerson. A bola passou por ele, mas não passa pelo Rafael Tchere, que afasta o perigo. Tenta agora recuperar o tricolor. Não bate e rebate. A bola vai voltar para a entrada grande era. O Biel tenta brigar contra o marcador que é Ezequiel. O Elkerson não dominou. Sobrou para o Thiago Santos, que ajeitou para o Biel. Pegou, bateu para o gol, passa à esquerda do gol de Maílson. Vai para a linha de fundo, tiro bonito do Biel. Por muito pouco, foi para a rede aí, Paulo Nunes. Aproveitou da entrada da grande área. O Biel bateu de perna direita, cruzado. A bola foi no canto esquerdo do goleiro Maílson, que pulou e não ia chegar. Só que ela foi pela linha de fundo por pouquinho que o Grêmio não abre o placar. Dois de jogo, segundo tempo, 0x0 ao placar. A margem subiu, aproveite a nova margem no empréstimo consignado do Banrisul e contrate agora mesmo pelo aplicativo. E agora, um chute mais... Tentou a Leonícola, só que pegou mal agora. Foi direto para a linha de fundo. Tiro de meta que favorece o goleiro Maílson. Aproveite o giro Fiat e rode sempre de Fiat Pulse Zero. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. O BR, juntos, salvamos vidas. O Grêmio aperta a marcação na saída de bola do esporte, na defesa, forçando, sabendo dar um chutão para a linha de lado. Pressionando a saída do esporte. É lateral para o Grêmio ali na direita. Edilson já cobrou lá no fundo para o Janderson. Pode devolver para o Edilson, mas preferiu levar. Vai cruzar para a área, cruzou. Passa ali pelo Thierry. Vai sobrar cá para o lado esquerdo. Vem Grêmio de novo com o Nicolas. Nicolas olhando quem se aproxima para receber o passe. O Biel se apresentou por ali também. Vem Nicolas ainda, prende contra o marcador. Olha de um lado, olha para o outro, mantém a posse de bola. Tenta se livrar ali do Janderson. Aí consegue tocar para o Biel. Biel volta até o meio de campo com o Kahneman. Kahneman para Biel de novo. Biel se atrapalha com o domínio aí. Obrigado a recuar do meio de campo até o goleiro Gabriel, que está ali fora da grande área. Este está jogando com o Jeromel. Jeromel joga para a direita. No toque de bola aqui vai para o Tonhão. Rodrigues. Este recua de novo. Recomeça com o goleiro Gabriel ali no limite da grande área. E é este. Já chuta para o meio de campo. Só que no meio do caminho apareceu a marcação do Sport. Que tenta recuperar ali com o Giovani. Foi para o aprensado e acabou perdendo. Recuperou o Vidiacante. Sai jogando. Buscando ao Janderson, que ganhou do primeiro marcador. Mas não ganha do segundo ali, que é o Sabino. Volta a bola para o Sport. No meio de campo, recomeçando a jogada. Tenta a partida agora para o campo de ataque ali com o Ezequiel. O Ezequiel recua. Recomeça com o Rafael Thierry. Vai para cima dele lá o Elkerson. Então, o Thierry recua até o goleiro Maílson. Maílson está ali no limite da grande área. Para, pensa, joga a sua direita outra vez para onde está o Rafael Thierry. O Elkerson vai para cima dele. E volta a bola para o goleiro Maílson. Nós não vamos esquecer que juntos podemos melhorar sempre. Grupo Carrefour Brasil juntos para transformar. Acesse nãovamosesquecer.com.br. Saiba mais. É uma bola que foi para o campo de ataque do Sport. Rebate, Tonhão de cabeça. A bola vai sair. Saiu sim. Lateral para a equipe do Sport. Cobrança de Sander. Sander buscando agora o meio de campo com o jogador que é Bruno Matias. Bruno Matias senta levado agora cá para o lado direito. Invertendo da esquerda cá para a direita. Chegando para Ezequiel. Ezequiel tem espaço. Biel está olhando ele à distância. Então, Ezequiel conduz. Ajeitando para Jaderson. Que toca rapidinho ali para Fabinho. Fabinho vai encontrar agora. Vamos ver quem. Parou. Pisou. Tem o Viteasanti na frente dele. Então, rapidamente já coloca de volta para Ezequiel. Ezequiel adianta ainda mais para Jaderson. Jaderson contra Kahneman. Conseguiu. Não passe. Mas vem bem a cobertura ali do Nicolas. E este afasta para o meio de campo. Volta a bola para Thierry. De cabeça tenta ajeitar para o companheiro que está ali no meio de campo. Que é Bruno. Que volta para Rafael Thierry. Recomeça o time pernambucano aqui pela meia de cancha. Para, pensa. O Thierry joga para Fabinho. Fabinho olhado novamente ali pelo Biel. Então, Fabinho tenta lá na frente. Conseguiu um bom passe. O Giovani tentou ajeitar para Jaderson. Chegou o Kahneman e colocou para fora. Já não valia mais esse lance, né Paulo? Não, não valia mais. Estava impedido o atacante do esporte, o Jaderson. É na hora do lançamento. Vai repor a bola. O Gabriel Grando vai colocar a bola em jogo de novo. Cinco minutos do segundo tempo. Marca o sinal da Guaíba. 0x0, esporte grêmio para você. Em 101,3 FM, 720 AM. Guaíba.com.br, YouTube e Facebook também. As emissoras em rede. Como a Rádio Jornal agora na costa de Porto Padambi, na Argentina. Rádio 90.9 de Nome Toque. Rádio Maratã de Santana do Livramento. Alô Sebastião, grande figura. Grande Sebastião. E também a Rádio Medianeira de Santa Maria. Emissoras que integram a Rede Guaíba dos Esportes. O Wilton não contente em prosar com a turma dele de campo. Foi prosar com os jogadores que estão aquecendo do esporte ali fora, hein, Paulo? É, o Wilton gosta de um papo, né? Foi conversar com o pessoal que estava no reservado no aquecimento. Lá vem o esporte. Lá do esquerdo vai tentar chegar na entrada grande. O diário passo foi feito pra Jaderson, pegou, bateu, desviou, pra fora! Desvia o chute de Jaderson em cânima, vai pra linha de fundo, escanteio, pro esporte, Paulo! Na pressão que vai saindo o esporte, o chute do Jaderson, a bola desviou, foi pra escanteio, cobrada rapidinho. Vem pro escanteio, equipe do esporte, bola pra área, chega de novo a marcação, bola colocada pra linha de fundo. Foi o Juba agora que tentou ali dividir contra a zaga do Grêmio e a bola foi pra fora. Tiro de meta que favorece o goleiro Gabriel. Rótica Fergis, sete anos consecutivos, a marca preferida dos gaúchos. No futebol da Guaíba, Rádio Missioneira de São Luiz Gonzaga, Alô, Nivaldo Maciel. Rádio Municipal, Detendente Portela, Rádio Nativo, Web de Jaguarão, Rádio Nova, 1240 de São Jerônimo. Emissoras que integram a rede Guaíba dos esportes. Tiro de meta batido pelo Gabriel, a bola vai lá para o ataque do Grêmio, vê quem é que sobe lá. Subiu o zagueiro, Sander, mandou pra linha de lado, arrebesso, lateral, Sander, é o lateral. Arrebesso que favorece o Grêmio em direita, campo de ataque ali próximo à divisória com o Edilson. A margem subiu, aproveite a nova margem no empréstimo consignado do Banrisul e contrate agora mesmo pelo aplicativo. Lateral para o Grêmio é cobrança ali com o Edilson, demorando um pouquinho. Vamos ver quem vai se apresentar, chegou por ali agora a Janderson, mas ele preferiu já mais à frente para o Elkerson. Afasta a zaga do esporte com o Fabinho. A bola vai ir para a linha de lado de novo, é novo arrebesso que favorece a equipe do Grêmio. Quero saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronos Pidia, Fiat Cronos 1.3 com motor Firefly. Juntos salvamos vidas. É uma bola agora que está pelo meio de campo da equipe do Grêmio, recuando o Jeromel. Lá do meio para o goleiro Gabriel que estava fora da área, meus amigos. Ele conseguiu correr e alcançar a bola. Só que faltava o Jeromel fazer o gol contra o meio de campo. Uma bola agora que está ali, junto ao meio, recuperando o Grêmio. Tenta levar agora lá o passe do Elkerson, foi bom. Adiantou o Janderson, empurrado e falta. Falta por trás, vai ter cartão para o cara do esporte. Lê, o Janderson contra o Janderson. O que houve ali, Paulo Nunes? É, o Janderson cometeu falta no Janderson. E aí recebeu o cartão amarelo. Camisa número 20, Janderson da equipe do esporte. Falta frontal, perigosa para a equipe do Grêmio. Maílson arruma a barreira. É uma chance muito boa para o tricolor. Roubada de bola do Elkerson. Depois de um erro do esporte na sua saída, o Elkerson foi esperto, recuperou essa bola e ligou o Janderson. Futebol da Guaíba em nome de Galeaz e Martinox. Qualidade e tradição na distribuição de metais. Toda vez que pintam um cartão no jogo. Galeaz e Martinox. Qualidade e tradição na distribuição de metais. Ô, Davis. Davis Rodrigues. Ô, Davis. Dá uma chegadinha aqui, por gentileza. Futebol da Guaíba. O cara tá engasgado aqui. Muita pizza. Atenção. É falta para o Grêmio. Tá ali o Kahneman pra atrapalhar a barreira do esporte. Os caras tão reclamando que o Kahneman tá ali. Só que aí pode, né? Um metro pode. Um metro pode. Dali é bola pro Edilson. Chute frontal. Dali é bola pro Edilson. Toma distância também ali o Nicolas. Edilson também. Essa aí eu acho que o Edilson vai acertar aí, meus amigos. Nove de jogo. Segundo tempo. Zero a zero placar ainda. Vamos lá. O Edilson vai para a falta. E agora ele vai lá, reclama alguma coisa. Muito obrigado, Davis. O cara aqui tá precisado. Vai pra falta, Edilson. Ô, Nicolas. Nicolas foi pra bola. Bateu pra fora. Chute forte. Perigosíssimo. Seria um lindo gol do Nicolas. Ô, Paulo Nunes. O Edilson e o Nicolas. Os dois correram na bola. E o Nicolas bateu o chute rasante de perna esquerda no canto esquerdo do goleiro Maílson. Ela tirou tinta da trave. Foi pela linha de fundo. Tiro de meta. Lá vem o esporte. Bola aberta pelo lado esquerdo. Tenta avançar por lá. Agora, Giovani cruzou pra área. Desvio de cabeça. Para fora. Tentativa do Kaique. Livre. Na entrada grandeira. Cabeceou bem. O Gabriel voou. Só que a bola passou. Linha de fundo. Ô, Paulo. No cruzamento do Giovani. Na resposta do esporte. Aí o Kaique cabeceou. Ela foi no gol. Mas foi pela linha de fundo. Gabriel Grando foi nela. Mas não ia achar. Tiro de meta pro Grêmio. Se salvou agora o tricolor gaúcho. Momento que o Roger chamou o Biel. Conversou. Conversou. Só faltou uma caneta e um papel pra ele desenhar pro Biel o que tinha que ser feito. É, mas quem indicou o Biel pro Grêmio foi o próprio Roger, né? Então agora ele que trate de comer essa massinha azeda. Pra quem não reconheceu ainda o Kaique, centroavante do esporte, é aquele Kaique que certa feita fechou com o Grêmio. Veio aqui pra Porto Alegre, desembarcou no Salgado Filho, deu entrevista pros repórteres e aí a negociação travou e ele voltou pra jogar no Santos, se não me engano. Foi jogador do Goiás, do Papo Santos. Oi? Kaique e Chimarrão, que ele tomou um chimarrão na chegada no aeroporto. É, ele desembarcou. Tomou um chimarrão, é isso aí. Esse jogador do Fluminense, do Bahia, hoje tá no esporte. Não configura a lei do ex, porque não chegou a jogar no Grêmio, né? Só tomou um mate aí. Tem tiro de método que favorece o Grêmio. Já vamos para 11 minutos deste segundo tempo. 0 a 0 é o placar na Arena Pernambuco. Esporte e Grêmio. Oliveira, isso aí é a lei do match. Eles chegaram a dar o match, mas não aconteceu, entendeu? Tens entrado muito em redes sociais nesse sentido, né, Paulo Nunes? Não, nesse sentido não, mas eu sei que o pessoal fala bastante aí e tal. Então a gente fica acompanhando. É, ouço muito. Muito bem. Paulo Nunes, do futebol da Guaíra. Estes jovens. Você odeia os jovens, não, Cristiano? Não, eles fazem muito barulho. Não gosto dos jovens. Eles ouvem aquelas músicas altas na beira da praia. Não gosto. Com as caixinhas daquela, né? Um abraço para o Vicente Lopes, Marcos Viana. Quem mais aqui? Joel Silva ou João Hermelino de Melo. Quando o sinal da Guaíra está marcando 9h15 da noite. Alô, Luiz Fagundes dos Reis. Quem mais aqui? Cláudio Fiorenza. Délcio Ondemburg. Quem mais aqui? O Dalponte. Vem o esporte, bola cruzada pra área. Gabriel vai lá e segura com tranquilidade. Também Alexandre Kaiser conosco no futebol da Rádio Guaíba. Ainda a presença do Clécio Mota. Turma toda ligada no nosso Facebook aqui da Rádio Guaíba. Também aqueles que estão no YouTube. Um grande abraço. O Evandro lá em Erechim também. Lá vem Grêmio pela esquerda. Biel chegou. Fez o passe às costas do Nicolas. Mas ele chegou. Cruzou pra área. Bate na marcação. A sobra vai voltar pra equipe do Grêmio. Vai tentar ficar com ela ali. O Vidya Santi tem espaço pra organizar bem a jogada. Vidya faz a abertura lá para o lado direito. No Edilson. Edilson olhou pra grande área. Tem gente lá pedindo. Edilson cruzou. O forte. Vamos ver. Sobe o Elkerson. Mas também subiu o goleiro Maílson. Que foi lá. Segurou. Caiu. Ali escorregou. Mas tudo certo pro goleirão do esporte. Olha o Paulo. É. Deu uma caidinha o Maílson ali no choque com o Elkerson. E na hora do cruzamento o Edilson pediu desculpas pro Elkerson. Porque ele não pegou da maneira que queria na bola. E agora o Biel caiu. Sente o rosto. Confesso que não vi. Não sei se você flagrou algo diferente ali do Ezequiel Ney. Ele é o Paulo Nunes. Olha. Eu vi um encontrão entre os dois ali. Mas na disputa da jogada. O Biel caiu com a mão no rosto. E o Ezequiel tá no chão também. Aí já juntou aquele bolo todo ali na volta do Edilson Pereira. É. Do Wilton Pereira. Perdão. Os jogadores do Grêmio e também da equipe do esporte. Então veio que ele vai marcar. Deu amarelo ali o Paulo. Tá sendo atendido. Agora fechou esse bolo. Eu confesso que eu não consegui identificar pra quem foi. Eu percebi. Porque todo mundo ficou na tua linha de visão. É que eu já te vi aí agarrado no Andrezinho antes. Levou amarelo o valoroso. Hã? Quem é que levou amarelo aí? Eu tô bem na reta. E aí ficaram todo mundo de costas. Foi aquilo. Como eu já vi antecipado no primeiro tempo. Amarelo pro Ezequiel. Tá vendo só? Ele deu uma... Ezequiel. Camisa vinte e dois do esporte. Ele foi proteger a bola. Ele esticou o braço. Deu com o cotovelo no rosto do Biel. É lance de fato. No mínimo de cartão amarelo. Está marcado. Não sei se pode, né? Claro, o VAR pode alguém lá. O Emerson Ferreira entender. Chamar o Iouto. Se alguém do VAR entender que é pra expulsão. Não me parece. Tá sinceramente pra expulsão. Acho que amarelo tá de bom tamanho. Mas foi forte. Troca. Vamos lá. Antes da troca. Galhaz e Martinox. Qualidade e tradição na distribuição de metais. É o Sport trocando. Sai o vinte e entra o onze. É isso? Isso. Sai o Jaderson. Camisa vinte. E entra o número onze. Raí Vanegas. Camisa número onze da equipe do Sport. Vanegas. Isso aí. Raí com Y. Nem botei o Raí aqui. Só ficou o Vanegas. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronos Pide. Fiat Cronos com o motor um ponto três. Fire. Fly. Fly. Fire Fly. Juntos são. Vamos, Vidas. Lá veio o Sport. Bola cruzada pra área. Chegou por ali. Vai tentar bater pro gol. Levou pro fundo. Chega. Zaga do Grê mandando pra fora. Escanteio. Nicola Salvança aí. Escanteio pro Sport. O cara tá com pressa. Não. Eu pedi pra esperar. Diga. Jogador do Sport que entrou, Vanegas e atacante colombiano. Ah, Raí. Raí Vanegas. Vamos lá. Tem escanteio pro Sport aqui na direita. Prepara-se Giovani para o levantamento na grandeira. O sinal já está marcando quinze de jogo. Zero a zero pela carne do retiro. Escanteio pro Sport. Vai pra cruzada. O Giovani mandou com muita força jogar. Ah, jogada ensaiada. Errou o taco. Espirrou o taco. O cara do Sport lá. Elias e Bitello. Daqui a pouco no Grêmio. Vem o Sport perto ali pelo lado esquerdo. Vem conduzindo. É o Sabino. Chegou do lado da grandeira. Fez a abertura ali. Vai tentar cruzar. Dá boa a bola pra área. Parece o Nicolas tirando. Sobrou pro Juba. Tenta limpar contra o Biel. Faz novo parte. Outra vez. Sabino. Chuta em cima agora do Thiago Santos. A bola bate. Acho que ali no árbitro. Vai parar pra ver o que que houve. Vai parar. Vai ter que parar. Vai sair dando a bola. Chama. É. Pegou no árbitro, né? Pegou no Hilton Pereira Sampaio. Aí tem que parar a bola. Thiago Santos tá ali. O Hilton Pereira afasta o Thiago Santos. E a bola fica com o Sport. E vai mudar o Grêmio. O Elias e o Bitello já conversam com o Roger Machado. É. O Elias seguramente pro lugar ou do Janderson ou do Biel, né? Os dois tem cartão amarelo. Isso pode daqui a pouco pesar pra... Porque é um jogo pareiro, um jogo equilibrado. E esses dois tem cartão amarelo. Imagino que o Bitello... Quero crer que o Bitello na vaga era do Thiago Santos, né? Mas prefiro observar. O Roger anda muito cauteloso ultimamente. Joba cruza em cima do Kahneman. Vai pra Lede Funda. É novo escanteio pro Sport ali, Paulo. É. Cresce a pressão do Sport, Luiz Magno. O escanteio pelo lado direito. Vem bola na área do Tricolor e sobe o som da torcida. Prepara-se agora para o levantamento agrandeiro da equipe do Sport Clube do Recife. É o levantamento a ser feito ali pelo jogador. Apareceu o Juba. Atenção. Vai pro escanteio, time do Sport. Vamos pro lance. Vamos pra bola na área. Cobrança muito ruim. E o Nicolas é de novo escanteio pra equipe pernambucana. Rebateu direto pra linha de fundo. Rádio Nova 99 FM de Santiago. Rádio Planalto News de Passo Fundo. Rádio Planeta de Miraguaí. Rádio Repórter de Juiz. Emissoras que integram a rede Guaíba dos esportes. Vai pra bola de novo, Juba. Escanteio pro Sport. Forte levantamento. Agora bem fechado. Teve desvio. Mas insuficiente. Gabriel vai lá e segura firme. Tenta sair jogando rapidinho. O time do Grêmio já jogou pro Thiago Santos. Thiago Santos foi desarmado. A bola na área. E o cara do Sport se precipitou. Bateu fraquinho e segurou o Gabriel. Já viu que não dá pra sair jogando com o Thiago Santos ali. Vamos fazer o seguinte, meus amigos. Em nome de Henriques, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Vamos conferir aqui na Guaíba. Tempo e placar do Brasileirão Série B 2022. Na Arena Pernambuco. Dezessete minutos e meio de partida. Segundo tempo. Zero esporte. Zero Grêmio. Esporte quarto colocado com dezenove pontos. Grêmio quinto com dezoito. Encerrado há pouco. Botafogo zero. Havaí um. Pela Série A do Campeonato Brasileiro. Na divisão de acesso do futebol gaúcho. Cruzeiro e São Paulo de Rio Grande foram os rebaixados da competição. Henriques, Associação Médica do Rio Grande do Sul conosco. No tempo e placar do futebol da Guaíba. Já te peço pro próximo giro aí, Martim. Os confrontos das quartas de final da divisão de acesso que começam no domingo. Uma bola assim. Santa Cruz tá com seus dois representantes. Uma bola agora que está pelo lado direito novamente do time do esporte. Tentando por ali a jogada na entrada da grande área. Passou pela marcação. Tenta levá-la no fundo. Só que a bola saiu. Cruzada do Caique. Só que já estava fora de campo. Tiro de meta que favorece a equipe do esporte. Agora as trocas. Vigiaçante, vamos lá, Paulo. Vamos lá, Magno. Tá saindo 21 Vigiaçante. O Vigiaçante tá indo embora. E o número 20, o Janderson. Estão entrando 18 Elias. E também o camisa 39, o Bitelo. Estas as trocas. Vigiaçante e o Janderson. Cristiano Oliveira. Bom, vamos lá. O Vigiaçante pra entrar o Bitelo, né? O Vigiaçante daqui a pouco se compreende porque ele fez uma volta ao mundo na última semana. Veio da Ásia pra cá. Daqui a pouco se compreende pelo cansaço. Mas manter o Thiago Santos é sempre um risco. Eu venho avisando a respeito disso. O Janderson fez um jogo muito ruim, tá? O que é tradicional do Janderson. Não há nenhuma novidade em relação a isso. O Elias, ele tem uma coisa, embora muito nervoso, embora ele algumas vezes se precipite nas jogadas, o Elias pelo menos chuta, né? Pelo menos ele pega a bola, baixa a cabeça e chuta gol. Daqui a pouco numa dessas a bola entra. Acho que ganha um pouco mais em objetividade o Grêmio com o Elias em campo. Quem sabe agora vem ali o... A entrada grande era o tabelamento, a bola batida pro gol. Defendeu o Bailson. Na primeira chegada do Bitelo, ele quase fez o gol. Ia ser um golaço, ia ser por cobertura. Escanteio, Paulo Nunes. O Bitelo fez uma jogada trabalhada no meio de um, dois. Recebeu e bateu. Ele encobrindo o goleiro. O Bailson conseguiu dar um tapinha na bola, jogar pela linha de fundo. Escanteio pro Grêmio. Prepara-se, Nicolas, quando vamos chegar agora a 20 minutos do segundo tempo. Nicolas cruzou na área, o desvio de cabeça tentou. O Thiago, o Jeromel, reclamam de toque. Me pareceu no rosto do jogador do esporte. Vamos aguardar, daqui a pouco tem revisão, quem sabe? Enquanto isso, o jogo continua. A bola vem cá para o goleiro do Grêmio, o Gabriel que está sozinho no campo de defesa tricolor. Vai encontrando pra lei, Edilson. Edilson tenta... Nossa, Edilson mandou direto pra linha de lado. Remesso, lateral que favorece a equipe do esporte. Diga, Paulo. Tá sendo revisado o lance anterior, tá? A bola bateu no Thierry. Agora, foi muito rápido aqui na minha frente, mas acabou batendo na cabeçada, me pareceu, do Kahneman, no Thierry. Tá sendo revisado? Nada, segue o jogo. É, ombro. Fiquei com a impressão de ombro. É que na cabeçada, pro centro da área, ele amplia a sua posição de corpo com o braço, mas a bola não chega a dar no braço. Ela bate bem na parte de cima, antes mesmo da manga. É lance de ombro, lance legal. Milagrosamente, foi pouquinhos... Foram pouquinhos segundos. Foram poucos segundos. Pra revisar esse lance, porque eu achei que ia demorar mais, pra talvez complexidade, se foi braço, se foi ombro. Lá vem Grêmio, a bola agora do Biel. Tentou lançar lá na direita para o Elias. Afasta a zaga do esporte. Sobra bem para o mego de campo. Tentou brigar ali o Nicolas, mas perdeu. A bola sobra para a equipe pernambucana. Agora com o Fabinho. O Fabinho faz a abertura lá para o lado esquerdo. Sobe o Rodrigues e recupera para o Grêmio. Tocando para o Edilson. Edilson faz o passe aqui no mego de campo. Agora para o Bitelo. O Bitelo já tenta fazer o bom. A jogada lá na direita já chegou no Elias. A bola. Vai lá, garoto. Elias na área. Foi desarmado. No segundo momento, acabou pegando o jogador do esporte. Acho que é o Sander. É o Paulo Nunes. Na dividida do Elias com o número 56, o Sander. O Elias foi um pouco mais forte. Cometeu a falta no lateral esquerdo do esporte. Recebeu o cartão amarelo. Cartão para Elias. Camisa 18 do Grêmio. Em nome de Galeaz e Martinox. Qualidade e tradição na distribuição de metais. Futebol Aguaíba. Vamos lá para 22 minutos deste segundo tempo. Zero a zero pela carne do retiro. Agora o replay mostrou ali, né? O Elias passou com a chuteira ali por cima do pé do... Batei em cima do pé do Sander. Aquele ângulo até parecia Tóquio, mas esse não, né? Não, não. Claríssimo o ombro, né? O Lasse, o Lasse, o Grêmio pediu, foi no ombro do Rafael Tchelle. Ó, Tica Ferg. Sete anos consecutivos, a marca preferida dos gaúchos. Futebol da Guaíba. A opinião de produtos da Ale é o melhor pedaço do seu dia. E ao final do jogo, o craque para a Trilegal. Sua vida muito mais Trilegal. Você deu uma estrelinha para o Jeromel primeiro tempo, né, Oliveira? Sim, por enquanto, o Jeromel é o candidato melhor em campo. Muito bem. Está aí lançado já. Lançada a candidatura de Pedro Jeromel. Lateral para o Grêmio ali que o Rodrigues cobra. Buscando o Elias. Passou do Elias. Tenta recuperar o time do esporte. Está ali com o jogador que é Fabinho. Elias insistiu. Conseguiu chutar lá para a frente, mas não há nenhum companheiro por lá. Ah, então o time do esporte afasta para o meio. Tentou por ali Giovani. Veio por baixo o Kahneman, desarmou ele. Só que a sobra volta para a equipe pernambucana. Vem recomeçando aqui pelo seu campo de defesa com o Rafael Thierry, que toca para o Ezequiel. Ezequiel aqui encontrando o jogador ali, o Vanega. Vanega, Vanega. Só para registrar que, embora o Grêmio tenha feito duas mudanças, o desenho tático não se alterou. O Elias entrou como um ponto aberto para a direita, bem onde estava realmente o Janderson. E por dentro o Bitello entrou alinhado ali ao Thiago Santos, bem onde estava o Vigessante. Foram duas trocas, mas isso não mudou o esquema tático do Grêmio. Continua o Grêmio no 3-4-3. 23 minutos e meio do segundo tempo. O zero a zero pela cara, você está ouvindo a Guaíba. Daqui a pouco vem duas trocas no esporte. Uma troca é animal? É ou não é? É. É, animal. Búfalo. Que beleza, hein? Que espetáculo. Daqui a pouquinho em campo. Búfalo Parraguês, camisa número 9. É, foi contratado aqui o torcedor, bota a maior esperança no Búfalo Parraguês. 9, já vou até escrever aqui, bonitinho aqui. Vou desenhar um búfalo. O glorioso búfalo. Deve ser parente daquele amigo nosso, o Charulês. Quem sabe. Lá veio o esporte, Fabinho cruzou na área, afasta de cabeça, Jeromel. A bola vai para a linha de lado, Reniço para o esporte. Cobrança rapidinha ali do Sander, encontrando agora por ali o Juba. Levou para o fundo, cruza em cima da marcação de Edilson. A bola vai para a linha de fundo, escanteia para o esporte, Paulo Nunes. Escanteia para o esporte, pelo lado esquerdo. Vai na cobrança o camisa 49 da equipe do esporte. 46, o Luciano Juba. E o outro que vai entrar no esporte é o 19, viu, Paulo Nunes? Ah, o 19 é o Thiago Lopes. Escanteio, levantamento do Juba, foi para fora da grandeira. Jogada, ensaiada, vai tentar arremate. Longe, para fora, o tiro de Giovani. O esporte tem um certo repertório nas cobranças ali de escanteio, de falta. Os caras aí aos poucos estão chegando. Estão conseguindo concluir, só que mal para a sorte do Grêmio, hein, Paulo? Deu sorte, deu sorte o Grêmio. A bola saiu à direita do goleiro Gabriel Grando, está indo embora. Olha, o número 17, o Kaique. Entrando o número 9, o Búfalo Parraguês, na primeira troca. E na segunda troca da equipe do esporte, a placa subiu, mas subiu muito rápido a segunda troca. E para nós não apareceu ainda aqui. Apareceu só do Búfalo. Né, Kaique para o Búfalo. Parraguês, que beleza, hein. Búfalo é melhor de falar, né? Lá vem o Grêmio, o Biel chegou na entrada grande área, bateu para fora. Chute bom do Biel, enquadrou corpo, o exemplo que ele tentou ali nesse início, segunda etapa. E de novo a bola caprichosamente vai para a linha de fundo, ó Paulo Nunes. É, o Biel veio na arrancada, no contra-ataque do Grêmio, bateu chapado de perna à direita, o chute saiu à esquerda do goleiro Maílson, que vai para o tiro de meta para repor a bola em jogo. Quase, quase o Biel abriu o placar para o Grêmio. Nada de aparecer a troca ainda aqui. Enquanto não aparece a troca, eu digo o seguinte, tá? O esporte... Mas entrou, perdão, perdão, mas entrou o Thiago Lopes, o camisa número 19. É, não viu quem saiu. É, o... Giovani, 77, foi quem saiu. O primeiro tempo foi equilibrado, agora no segundo tempo o esporte é melhor do que o Grêmio. O Grêmio tem aqueles lances pessoais do Biel em arrancadas, aliás, não tá jogando mal o Biel para fazer justiça. O Biel faz um jogo até bastante razoável, aceitável. Agora, que lance do Biel. Agora, o esporte finaliza mais o segundo tempo, arrisca, teve aquele quase gol de cabeça do Kaique. O Giovani, esse 7x7, pega muito bem de fora da área. O esporte, no segundo tempo, ele leva mais perigo do que o Grêmio. Cristiano Viveira, e a opinião de produtos vai dar um pedaço do seu dia. Diga, Paulo. Não subiu a placa da segunda troca. O jogador saiu no fundo do gramado, o Giovani, e o camisa 19, o Thiago Lopes entrou. Mas o nosso quarto árbitro lá, deixou por assim mesmo. Que espetáculo. Elias chegou no lado da área, chuta em cima ali do Sabino. Carimbou as nádegas de Sabino, foi para a linha de lado. Arrebesso lateral que favorece a equipe do Grêmio. Rádio Sananduva de Sananduva. Rádio São Gabriel de São Gabriel. Rádio São José do Patrocínio de Amaral Ferrador. Rádio Santo Ângelo de Santo Ângelo. Emissoras que integram a Rede Guaíba dos Esportes. Vinte e sete do segundo tempo. O Grêmio vai para o ataque com o Jeromel. Jeromel toca para a Kahneman. Kahneman aqui do lado esquerdo, junto à divisória, faz a abertura para a Edilson. Tem espaço, está livre, pode avançar bem, pensar bem a jogada. Aliás, é Rodrigues. Agora sim para a Edilson. Não sei por que estão trocando os dois. A bola agora, imagina boa. Lá vem a bola agora. O Thiago Santos deu um taquito na área. É que o passe do Thiago Santos demonstra que ele tem uma intimidade com a bola, que é a mesma intimidade. Eu juro que eu achei, Oliveira, que aquele jogo lá ele ia pegar, ia ser, o cara... Tu foi enganado. Alerta, alerta, mais uma pessoa enganada. É isso que aconteceu. Como é que foi? A intimidade... O pica-pau disse certa vez, o Cristiano Oliveira, foi tapeado. Foi tapeado. A intimidade do Thiago Santos com a bola é a mesma intimidade que um rinoceronte tem com um balão. Futebol da Guaíba. 28 de partida, segundo tempo, 0x0. Vem o esporte para o ataque. Está a bola agora com o Sander. Sander tenta fazer o passe no meio do caminho, aparece Rodrigues e tenta recuperar, mas não deu. Sobra para o Fabinho. Fabinho tentou abrir lá para o Sander de novo. Ele contra o Edilson, melhor para isso que cabeceia para a linha de lado. Olha que esse jogo se encaminha para 1x0, o gol do Thiago Santos, já pensou? Ah não, aí... Campas e Ricardinho vem aí no Grêmio. Eu já acho que pode ser mais coisa com esses dois aí. É, o Ricardinho é difícil. É, vamos lá. É, a bola no meio de campo agora do time do Esporte. Aliás, na lateral direita do Esporte ali com o Ezequiel, que recua para o Tchel e este mais atrás indo para o goleiro. Maílson, fora da área, quase perdeu ali. Mas a bola volta para o time do Grêmio com o Edilson. Edilson tenta a progressão ali pelo lado direito buscando a elqueção. Vem por baixo bem a marcação do Sabino. Vamos ver com quem é que sobra agora. A Sander manda para a linha de lado, arremesso lateral, que favorece a equipe do Grêmio ao lado direito do seu campo de ataque. A margem subiu. Aproveite a nova margem no empréstimo consignado do Banrisul e contrate agora mesmo pelo aplicativo. Bem, está caído por ali o Elkerson. Me parece que ele vai sair agora ali já para a entrada. O Edilson, o Edilson. Ah, o Edilson está caído? É, o Edilson. É, ele não é dividido com o Sander, ele ficou no chão querendo sugerir uma falta, mas é lateral. Eu não tiraria o Elkerson não, viu? Acho que o Elkerson faz um bom jogo, está se movimentando bem. Eu não sei se não é momento do Roger ser um pouquinho mais ousado e botar o time para cima. Campaz é sete e o... Quem é outro? Noventa e nove. Quem? O Ricardinho, é, noventa e nove. Lá vem o Esporte na direita, a bola ali como o Búfalo tentou, passa para a área, passa por aliás, o Thiago Lopes que tentou o Búfalo, a bola foi afastada pela zaga do Grêmio, chega o Biel e a bola vai para a linha de lado, arremesso para o Esporte, cobrança rápida do Ezequiel. Ezequiel encontrando agora ali o domínio do seu companheiro que é o Bruno Matias que faz a abertura lá para a lado esquerdo, chegou no Sander e este vai cruzar para a área, levantamento feito, não sei se teve desvio ali da zaga do Grêmio, a bola foi para a linha de fundo, não, não chegou a sair, está em jogo, a bola bateu na bandeirinha, ficou em cima da linha, afasta agora o Nicolas para... Que lance esse, hein? Foi legal. A bola bateu na bandeirinha e ficou viva, olha o lance. E vem Grêmio para o ataque, quem sabe agora do Biel para o Elias, chegou e invadiu a grande área e bateu antes da hora, pega o goleiro Maílson, estava sozinho Elias, estava sozinho, podia levar mais um pouco até escolher canto e tudo mais, foi precipitado, ô Paulo Nunes. Ah, ele podia ter levado mais sim, viu Luiz Magno, dá jogado contra-ataque no passe do Biel e aí o Elias foi chutar, se antecipou, chutou o chão e a bola ficou fácil para o goleiro do Kahneman, o Kahneman, o Kahneman, porque o Juba ia fazendo fila para entrar na grande área, foi derrubado, falta marcada, incendeia o torcedor na Arena Pernambuco quando entra o Ricardinho com a 99 e sai o Elkson com a número 9 e o Campas com a número 7 está entrando e o Biel com a 17 está saindo. Estas então as duas trocas no Grêmio Oliveira. O Juba já fez gol de falta na Série B, uma posição bem parecida dessa, ele é muito bom na bola parada, é um lance perigosíssimo para o Grêmio e sob as trocas, imagino que por cansaço o Biel sai estenuado, o Biel não fez um jogo ruim não, eu sou um crítico desse jogador, mas eu sou também bastante justo quando ele tem boas atuações e hoje ele jogou relativamente bem, para aquilo que se espera dele não foi tão mal assim o Biel, os melhores lances do Grêmio no segundo tempo foram através dele e no lance anterior do Elias, precipitação total, ele estava cara a cara com o goleiro, bateu antes da hora, no lugar errado e em cima, recuou para o Maílson, gol perdido. Aquela passada a mais, acho que faria o gol, uma passadinha mais faria o gol. Tem, até porque o goleiro ia se obrigar a sair, né? E aí quando sai ele abre o canto. Falta para o esporte, a barreira do Grêmio dentro da grande área, está por ali o Juba, também tem mais um ali, acho que é o Thiago e o Búfalo. Até uma conferência ali, é o Juba está na bola e o Búfalo também está por ali. Do jeito que pega na bola esse cara, dali é o Juba. É uma falta frontal, questão ali nos dois passos da risca da meia lua. Vamos ver, é o Juba na cobrança, pé esquerdo, vai para a bola, bate em cima da barreira. E aí, gol, mas foi na barreira. Sander acaba recuperando para a defesa do esporte, recuando até o Sabino. O Sabino recua ainda mais lá para o goleirão Maílson, que está ali pela intermediária de defesa. Ele dá um balão, a bola vai sair, vamos ver? Não, vai, vai sair. E aí, Thiago Santos ali, tenta proteger, ele saiu lateral para o Grêmio. Vamos fazer o seguinte, meus amigos, em nome de Henriques, Associação Médica do Rio Grande do Sul, vamos conferir daqui na Guaíba, tempo e placar do Brasileirão Série B 2022. Na Arena Pernambuco, fechando agora 33 minutos de partida, segundo tempo, zero esporte, zero Grêmio. O esporte quarto colocado, indo a 19 pontos, o Grêmio é o quinto colocado, indo a 18. As quartas de final da divisão de acesso, Avenida contra Veranópolis, esportivo, contra o Santa Cruz, Lajadense enfrenta o Glória de Vacaria, o Passo Fundo joga contra o Pelotas. Henriques, Associação Médica do Rio Grande do Sul, conosco no tempo e placar do futebol da Guaíba. Não sou suspeito, mas sabe, né, Santa Cruz? Quer te falar alguma coisa? Mandar uma saudação para o Rudimar Piscinini, que é nosso amigo, e certamente vai pegar um enfrentamento complicado em Vacaria contra o Glória, investimento de quem disputou a Copa do Brasil, pegou vitória. Ganhou um troco, o Copa do Brasil, né, quando eliminou lá o Brasil também. Enfim, agora uma pegada ali no Edilson. Ah, não foi pegada não, foi coxa, hein? Agora viu o replay aqui, ô, Levera? Tá sentindo o Edilson, viu? Isso aí, Magra, ele tá sentindo, me parece, a coxa esquerda. É coxa direita, posterior da coxa direita. Coxa direita, perfeito. Posterior da coxa direita, agora ele coloca a mão no músculo posterior da coxa. Ele recentemente esteve lesionado, se recuperou de lesão contra o Novo Horizontino, completou um jogo inteiro pelo Grêmio, pela primeira vez desde o seu retorno, tanto que já foi realizada a troca. O camisa 43, o Jonathan Varela, tá entrando no lugar do Edilson, saindo lesionado, ou aparentemente lesionado, né? Preocupa o lateral direito do Grêmio pra sequência. É, preocupa porque não é a primeira vez que isso acontece, né? Esses dias ele saiu... E o Rodrigo Perreira tá longe de voltar. É, não, e mesmo quando voltar, é outro que não correspondeu, né? O Léo Gomes. É pesado. O Léo Gomes, departamento médico do Grêmio, é assunto proibido. Ele completou semana passada mil dias sem jogar e continua como assunto proibido dentro do Grêmio Léo Gomes. Agora o Edilson é outro mistério, porque o Edilson volta ao Grêmio como aquele jogador que vai dar raça, vai dar isso, vai dar aquilo. E a verdade é que só se machuca, né? É o terceiro ou quarto jogo que ele sai lesionado. Lá vem o Sport, bola na entrada grande. Olha, tenta brigar por ela. Lê o Búfalo, vem também pra recuperar Walter Kahneman. Ajeitando ali pro Grêmio buscar um contra-golpe com o Elias. Vai lá, o Elias correu. Escapou um pouquinho dele. Tentou por ali também o Ricardinho. Vem desarme por baixo, que foi feito pelo Rafael Thieres certinho na bola. Então a bola continua com a equipe pernambucana. 35 minutos e meio do segundo tempo. 0 a 0 placar na Ilha do Retiro. Aproveite o giro Fiat e rode sempre de Fiat Pulse Zero. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. Juntos, salvamos vidas. O que acontece no Grêmio agora é o seguinte. O Elias parte pra frente, pra seu centroavante. O Ricardinho entra aberto pela direita e o Campas pela esquerda. A opinião de Cristiano Oliveira para Produtos Vale. É o melhor pedaço do seu dia. Junto da Rádio Soledade de Soledade, da Vale, FM de Cachoeira do Sul, Web Cidade de Santo Ângelo, Web Cidade News de Três Coroas. Alô, Sandro Ribas. Grande figura, grande de São Luizense, Sandro Ribas, conosco no futebol da Guaíba pela Rádio Web Cidade News de Três Coroas. Vem para o campo de ataque. O esporte afasta, gerou mel de cabeça. Sobra de bola pelo bem de campo da equipe pernambucana ali com o domínio do Bruno Matias, que recua para Ezequiel, que toca. De volta para o Bruno Matias ali junto ao Círculo Central. E este faz a bola chegar para Sabino no campo defensivo do esporte. A margem subiu. Aproveite nova margem no empréstimo consignado do Banrisul e contrate agora mesmo pelo aplicativo. Tem tiro de neta ao Grêmio. Mas com o goleiro Gabriel, que também já não tem muita pressa. Diga, Paulo Nunes. O Edilson saiu e ele saiu caminhando, mas mancando muito. Deu a volta no gramado, passou aqui na minha frente, com a mão no músculo posterior da coxa direita. Muita cara de dor, caminhando devagar. Olha, preocupa a situação do Edilson. Ele só terminou um jogo, que foi o jogo passado. É um jogador com 35 anos, ou 36, se eu não estou enganado. E que ele continua tentando jogar, tentando repetir os movimentos da época que ele tinha 28, 29. Não dá. O Edilson tem que entender que o tempo chegou. Eu não sou, eu nunca chamo ninguém de ex-jogador ou de se aposentar, acho que é desrespeitoso. Mas uma coisa é certa, quando a idade chega tem que mudar a característica. Jogar de uma outra forma, jogar de uma forma mais técnica, menos movimentação. O Edilson continua tentando dar os piques que ele dava quando tinha 28. Não vai conseguir, é uma questão física, o corpo não aguenta. Vem Grêmio para o ataque, recebeu aqui na esquerda a Campas. Tem gente pedindo lá na área, Ricardinho Campas cruzou para o Ricardinho, passou nele. Ainda tem a presença lá na área, vem novo levantamento, quer saber o Jonathan Varela. Parou, pisou, olhou, cruzou em cima do Sander, afasta agora por ali o Sabino. A bola passou debaixo da perna, me pareceu, ali do Ricardinho. Passou ali na direita, não deu em nada esse ataque, infelizmente. Eu estou toda hora falando do último jogo do Grêmio, que eu esqueço que é um adversário, né? Que não é comum o Grêmio jogar contra o Novo Horizontino, viu, Cristiano? Novo Horizontino. Novo Horizontino, sim. E o anterior contra o Vasco, ele também foi substituído e teve um jogo que ele saiu no primeiro tempo. E assim vai o Edilson, né? O único que terminou foi esse do Novo Horizontino. E eu vou te dizer uma coisa, por incrível que pareça, ele é a melhor das opções do Grêmio para a direita. Porque os outros são, um departamento médico do Grêmio não fala que é o Léo Gomes, que está há três anos lesionado. O Rodrigo Ferreira foi assustador, a passagem dele pelo Grêmio. É uma passagem que continua, mas os jogos dele foram assustadores. E os outros são improvisações, né? Rodrigues, Jonathan Varela e por aí vai. O melhor é o Rodrigues. É, o próprio Edilson, mas o Edilson não é confiado, né? O Edilson machuca muito, né? Vem o Grêmio, o Thiago Santos, a bola curta ali no meio. Sorte que o cara do esporte errou. Vem puxando o contra-golpe, Ricardinho ajeitou. Probitelo, que tentou devolver para Ricardinho na área. Bateu no Thiago, afasta por ali a defesa com o Fabinho. Tenta recuperar o Kahneman, deu um golpe esquisito na bola. A bola foi para a área. Vai sobrar para o Campas, pegou, bateu. Defendeu, Maílson! Defesaça do goleiro do esporte, um tiro fortíssimo de Campas. O gol do Grêmio vai sair, quem sabe agora, no escanteio, Paulo! Campas pegou de primeiro uma paulada, um chute a meia altura. O goleiro Maíl se esticou todo, espalmou, jogou para escanteio, incendeia o torcedor do Grêmio na Arena Pernambuco. Vem o escanteio, levantamento fechado, mas foi direto para a linha de fundo. A bola saiu, não, o Bandeira mandou seguir. Tem bola valendo ainda, tentou, Thiago Santos. Agora ele parou marcando alguma coisa lá na área. Saiu, saiu. Saiu. Depois de uma hora, acabou de sair. É, o Wilton Pereira marcou que saiu. Que barbaridade, tia. Podia alguém ter se machucado ali nesse lance de disputa. Troca. A bola saiu muito. Troca aí, ô Paulo. Alan, número dezoito, está entrando no esporte. Saiu número trinta e um, Bruno Matias. Alan, portanto, dezoito, né? Isso, camisa dezoito. Ok. Futebol na Guaíba. Vamos fazer o seguinte, meus amigos. Em nome de Henriques, Associação Médica do Rio Grande do Sul, vamos conferir aqui, portanto, o tempo e placar do Brasileirão 2022. Na Arena Pernambuco, fechando agora quarenta minutos e meio de partida, tempo final. Zero esporte, zero Grêmio. Esporte quarto colocado com dezenove pontos. Grêmio permanece na quinta colocação com dezoito. A Austrália garantiu vaga na Copa do Mundo hoje, batendo o Peru nos pênaltis. Amanhã, Costa Rica joga contra a Nova Zelândia pela última vaga em aberto na Copa do Mundo do Catar. A Henriques, Associação Médica do Rio Grande do Sul, conosco no tempo e placar do futebol da Guaíba. O Grêmio recupera a bola no campo defensivo primeiramente. Foi ali com o Varela, depois com o Thiago Santos, que toca para a Donata Varela, que tenta partir agora lá para o campo de ataque. Tentou esticar ali e foi direto para fora. Lateral para a equipe do Esporte Clube do Recife. Foi o Campas que puxou ali e justamente para o Varela esta bola. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronos Pedia. Fiat Cronos 1.3 com motor Firefly. Juntos, salvamos vidas. E agora, de novo, uma inversão nos pontos do Grêmio. O Campas foi para a direita, o Elias veio para a esquerda e o Ricardinho na frente. Eles estão numa movimentação, numa rotação, tal qual o vôleibol praticamente, tentando achar a melhor formação. Ainda não se encontraram. Este é Cristiano Oliveira, a opinião de produtos Dália. O melhor pedaço do seu dia. Vem Grêmio para o campo de ataque e vem chegando aqui na esquerda. A bola está agora com o domínio ali do jogador, que é o Campas. Aliás, o Elias, que recua para a Kahneman. Kahneman para Jeromel. Jeromel tem a presença ali à sua direita agora de Rodrigues. Sonho, vai tentar mandar lá para o Cambureta que parou, pensou. Agora sim, lançamento feito agora lá para a corrida. Vai chegar por lá o time tricolor lá com o Campas. Olhou para a grande área, vai cruzar, cruzou. Afasta a defesa do esporte com o Ezequiel. Rumei com quem sobra a bola, pulou ali o Diago Santos. Mas a sobra volta para a defesa do Grêmio. Está agora com o Rodrigues, que avança aqui junto ao círculo central de ataque do Grêmio. Aliás, bom jogo do Rodrigues, hein? Bom jogo do Rodrigues. É o sistema que deu certo, né? Exatamente. Os três, de novo, os três zagueiros do Grêmio muito bem. Rodrigues, Kahneman e especialmente Jeromel. Vem no meio de campo, se atrapalhou por ali na tentativa de avanço. Agora o time do Grêmio. Vai num bate-rebate, a sobra fica para a defesa da equipe pernambucana com o Rafael Thierry. Nós não vamos esquecer que juntos podemos melhorar sempre. Grupo Carrefour Brasil juntos para transformar. Acesse nãovamosesquecer.com.br e saiba mais. Fabinho tenta puxar o lance para o ataque do esporte. Chega a marcação do Thiago Santos. A bola vai para a linha de lá da Remenso, o que favorece a equipe do Grêmio. Fabinho reclama horrores ali, dizendo que o último toque foi do jogador do Grêmio. Mas a arbitragem está marcando o lateral a favor do tricolor. Rótica Fergis, sete anos consecutivos, a marca preferida dos gaúchos. Rádio Vedera.fm de Carazinho. Rádio Web Horizonte de São José do Norte. Rádio Web X40 de Cachoeirinha. Saito Correio do Embé lá do Embé. São os parceiros, emissoras integrantes da rede Guaíba dos esportes. A bola agora que foi para a linha de lá daqui, que favorece a equipe do esporte. Lateral cobrada ali pelo Luciano Juba. Acabou desarmada agora ali pelo Kahneman. Kahneman deu a chegada no cara e o Grêmio vai para o ataque. Tentou agora passar a Ricardinho, chutou em cima do adversário que é o Thiago Lopes. A bola saiu lateral para o Grêmio. Não vai cobrar não, a bola foi colocada ali pelo Gondule. A margem subiu. Aproveite a nova margem no empréstimo consignado do Banrisul e contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Lateral para o Grêmio. Vai para a cobrança ali o jogador Kenícolas. Desarremessando. Buscava lá a presença de ataque do Ricardinho, mas a zaga tirou. Tenta o Kahneman aqui recuperar. Foi para a disputa e mandou para a linha de lá. Arremesso lateral que favorece a equipe do esporte. No estado de Santa Catarina com a Guaíba, Rádio Fronteira de Dionísio Serqueira, Rádio Liberdade de Camperê, Rádio Super Difusora de Xancherê, Rádio Tchabagó.com de Blumenau. Emissoras que integram a rede Guaíba dos Esportes e que vão ouvir agora Cristiano Viveira na Guaíba. O filósofo diria que nós chegamos na fase crepuscular do espetáculo. O crepúsculo da partida, o grande Fiore Gilhote. O grande Fiore Gilhote. Na parte final do jogo o Grêmio está aceitando 0 a 0. O Grêmio fechou pelo 0 a 0. A última troca foi uma troca por lesão. O Roger não pôde fazer opção tática no final. Foi obrigado a tirar o Dilson por conta da sua lesão. Agora o Kahneman agarrou o cara do esporte. Se ele não tivesse cartão amarelo certamente tomaria agora e poderia até ser expulso eventualmente. O Grêmio a essa altura ele está aceitando 0 a 0. Mas quem ataca é o esporte. Alta pelo lado direito. Essa aí o Kahneman escapou de levar o amarelo. É Paulo Nunes. Escapou muito. Os jogadores do esporte pediram e o Wilton Pereira Sampaio fez aquele sinal de apenas a falta. Mas escapou o Kahneman. Se não tivesse cartão antes certamente ele tomaria. O Wilton agora deu uma compensada. Deu um probiel lá que não foi nada e agora que poderia ser sim de cartão amarelo. Ele deixou livre o Kahneman. Falta para o esporte. Aqui pelo lado direito está preparado ali o Luciano Juba para a cruzada na grande área. Atenção. 45 minutos segundo tempo. 0 a 0. Falta cobrada. Afasta a zaga. O cara do esporte lá quis dar uma bicicleta. Eu acho que é o Sabino lá. Acabou acertando o jogador do Grêmio ali. Aí Paulo. É o Sabino tentou dar uma bicicleta no meio da grande área. Mas a bola está muito alta e acabou cometendo a falta. Falta para o Grêmio. Foi falta em cima do... Me parece ser do Bitelo. Isso aí do Bitelo, né? A falta do Sabino. Mais cinco minutos de acréscimos aqui na Arena Pernambuco. Futebol da Guaíba com a Lótica Ferro de sete anos consecutivos. A marca preferida dos gaúchos. O jogo está parado. O Sabino está voltando também sentindo aqui na bicicleta ali. Só que ficou completamente fora de... Possibilidade de dar certo. Acabou acertando e aí sim o Bitelo. Falta para o Grêmio com o goleiro Gabriel. Vai para a cobrança. Ali no limite da grande área. Bate forte para o campo de ataque. O nome é que vai cair essa aí. Afastou de cabeça ali o zagueiro do esporte. Foi para a linha de lado. Remenso lateral que favorece a equipe do Grêmio lá de esquerdo do ataque. Quarenta e seis. Segunda etapa. O jogo vai até cinquenta. Tem lateral a ser cobrado ali pelo Nicolas. Olhando agora quem está mais perto para receber essa bola. Está por ali o Ricardinho. Também lá na frente o Elias que vai para a disputa. Foi para ele a bola. Tenta o drible. Sobrou para o Campas que tentou tocar para o Ricardinho. Afastou o Rafael Thierry. Sobra de bola para a equipe do esporte. Aqui com o Lucero Juba que prende contra a marcação ali do Nicolas. Foi puxado ali pelo Nicolas. O jogo está parado de falta para a equipe do esporte. Nós não vamos esquecer que juntos podemos melhorar sempre. Grupo Carrefour Brasil juntos para transformar. Acesse não vamos esquecer. Podocom.br e saiba mais. O esporte sai do campo de defesa. O chute que é mandado lá para o ataque buscando o búfalo. Afasta por lá o Rodrigues. Sobra bem para o meio de campo novamente ali com o Thiago Santos que prende. É puxado. O jogo está parado de falta que favorece a equipe do Grêmio. 47. O Oliveira já disse que já chegou naquela fase do crepúsculo. E parece que agora ninguém quer mais nada. Está 0x0. Está bom para os dois. Vem o Grêmio para o ataque. Só para meio contrariar. Bola que foi para a linha de lado colocada pelo Sander. Lateral para a equipe tricolor. Ali pela direita já. Numa linha da grande águia. Mas chega lá para a cobrança de uma tavarela. Demorando um pouquinho. Esperando que chegue mais alguém por ali perto. Tem o Thiago Santos por ali. Tem o Elias. Mais atrás ali Bitela. Ele colocou na área. Tentou por lá. Afasta ali Fabinho. Tenta brigar por ela Thiago Santos. Completa agora a defesa do esporte. Aqui tenta buscar o contra-copio com o búfalo. Só que tem Pedro Jeromel ali na frente. Que dá um balão. A bala bala para a entrada da grande área. Afasta a Sabina. Sobra a volta para o Grêmio ali com o Bitela. O Bitela abre aqui na esquerda. Tenta arrancar agora ali com o Campas. Campas tentou. Nossa Campas. Tem lateral a favor não. Não teve desvio. Campas é direto. A lateral é do Grêmio viu Magno. Ah tá. Eu achei que o Campas já estava chutando direto para ele lá. Tá dizendo o Wilton ali que tem lateral para o Grêmio. Ainda bem. Achei um lance muito feio do Sr. Campas. É lateral para o Grêmio aqui pela esquerda com o Nicolas. Vai tentar colocar na grande área. Vamos ver. Agora o Wilton vem conversar com alguém. Aí a câmera mostra. O Wilton vai lá conversar com o Gilmar Dalpoz. Ele atravessou o campo e vai dar cartão amarelo para o técnico do esporte. O Gilmar Dalpoz. Olha lá. Agora tá chegando o Gilmar. Acho que tá incomodando muito o quarto árbitro amarelo para o Gilmar. Tá bom. Galeaz e Martinox agradece. Qualidade e tradição na distribuição de metais. Às vezes é um árbitro meio chato, ruim assim. Enxedor de saco. É bom. Pica grossinho também, né? Criciúlio. Galeaz e Martinox. Qualidade e tradição na distribuição de metais. É lateral para o Grêmio. Só que a zaga do esporte afasta com o Ezequiel. Manda de novo para fora. É outro arremesso que favorece a equipe do Grêmio. No Paraná. Rádio Aquarela de Realeza. Rádio Atlântida. De Marechal Cândido Rondon. Rádio Educadora. Também na de Marechal Cândido Rondon. Rádio Matelândia. De Matelândia. Emissoras que integram a Rede Weber dos Esportes no Paraná. Tem mais um lateral para o Grêmio aqui na esquerda. Vem o Campas. Ele que avançava por ali. A bola foi colocada pelo Ezequiel. Alguém de lado. Novo arremesso. Campas deixa ali que o Nicolas faça a cobrança. Demorando um pouquinho. Chegamos a 49 minutos. O jogo vai até 50. De acordo com o que marcou de acréscimos o Milton Pereira Sampaio. Vai para o lateral o Nicolas. Toma distância para o lateral. O latereiro lá na área. Lançamento para o Ricardinho. Vamos ver o que sobra. Afasta Rafael Thierry. A sobra fica para o Grêmio de novo. Tenta levar por ali o passe do Jonathan Varela direto para a Lênis Lada. Arremesso que favorece o time do Esporte Clube do Recife. Nós não vamos esquecer que juntos podemos melhorar sempre. Grupo Carrefour Brasil. Juntos para transformar. Acesse nãovamosesquecer.com.br E saiba mais. Lateral para o Esporte. Ezequiel cobrou o Cânima na faça de cabeça. A sobra fica para o Grêmio aqui. Junta divisória com o Campas que protege. Houve desarme por baixo. Briga também por ali. O Nicolas que consegue fazer o passe para o Ricardinho. O Ricardinho fez a parede ali contra o Fabinho. Veio no meio. O Thiago Santos não bate e rebate. Sobrou para a Binello. Expulso. E vem bola. Agora o Cânima acertou o rosto do cara lá. Vai ser. Está expulso o Cânima. Agora não tinha como escapar. Recebeu o segundo amarelo. E recebeu o cartão vermelho. Está expulso o zagueiro Cânima. Da equipe do Grêmio. Fica com o jogador a menos o Grêmio. Agora no finalzinho do jogo. Cânima expulso. E aí é desfalque para o jogo contra o Sampaio Correia. Bota na conta do Roger a expulsão do Cânima. Porque ele teve que cometer a falta para salvar a bobagem que cometeu o Thiago Santos. Está ali. Cânima. Agora não tinha como não dar. Está expulso o Walter Cânima. Um dos últimos segundos de partida. Agora ele é conduzido para fora do gramado ali pelo zagueiro Sabino do esporte. Aí ele baixa, arreia as meias. Dá aquela catimbada. Sai caminhando o zagueiro Cânima devagarinho. Está saindo na beira do gramado. Está expulso o zagueiro argentino Walter Cânima. Uma pena. Uma pena mesmo. O jogo ia acabar e aí o Cânima teve que consertar erro de terceiros. Só que consertou ali cometendo uma falta de cartão. Acertou o rosto do jogador do esporte. Infelizmente uma punição de expulsão justa para cima de Walter Cânima. Cinquenta e um. De qualquer forma é uma falta para o esporte. Vem bola para a área. O Juba, hein? Uma falta ali perto do meio de campo. Vai dar um balão para a área. Último lance de jogo, acredito eu. Cruzamento feito. A bola ficou. Peredecu. Só que Geramel afasta para o meio de campo. Não tem ninguém no Grêmio ali. Só o goleiro Maílson está quase aqui no círculo central. É ele que vai dar um balão para cá. Lançamento foi feito. Tentativa aqui pela direita. Chegou. Vem o Ezequiel. Cruzou para a área de cabeça. Chega a zaga mandando para a linha de fundo. E disse que foi o cara do esporte. Cabeceou. Isso. Tiro de meta. O goleiro Gabriel Grande vai repor a bola em jogo. Muita reclamação aqui na Arena Pernambuco. Mas é tiro de meta para a equipe do esporte do Grêmio fazer a cobrança. Vamos ver. A impressão que eu tive que foi o jogador do Grêmio que cedeu esse canteio. Mas vamos lá. O Hilton disse que é tiro de meta. Vamos ver lá. O replay não ficou claro. Quando apita Hilton Pereira Sampaio. Terminado o jogo na Arena Pernambuco. Zero esporte. Zero Grêmio. Um pontinho que vem do Recife. Senhor Paulo Nunes. Eu estou caminhando aqui para chegar na mini zona mista que foi montada aqui no gramado. A gente vai poder ouvir os jogadores na saída de campo. Os atletas do Grêmio foram no árbitro. Certamente cobrar o Hilton Pereira Sampaio da expulsão do Kahneman. Diga. Então enquanto a guarda da turma chegar aí. Eu vou acionando o nosso Martim Moura para dizer como é que fica a situação tricolor. Com esse empate zero a zero com o esporte. Ô Martim. O Grêmio não consegue reingressar no G4 Magno. E a distância permanece o mesmo para o quarto colocado que é o próprio esporte. Esporte quarto colocado com 19 pontos. Grêmio quinto colocado com 18. Nova oportunidade no sábado. Grêmio joga às 11 da manhã contra o Sampaio Correia na Arena. O esporte tem o clássico contra o Náutico nos aflitos. O Grêmio precisa pontuar mais que o esporte. Ou seja, uma vitória do Grêmio e no máximo um empate do esporte para voltar à zona de acesso para a Série A 2023. Rádio Menino de Pranchita. Rádio Jornal São Miguel de São Miguel de Iguaçu. Rádio Web Cidade de Francisco Beltrão. Rádio Web Nova Esperança de Nova Esperança do Sudoeste. Rádio Extra FM de Chopinzinho. Mais emissoras da Guaíba no Paraná. Turma já está chegando aí. Paulo Nunes. Vamos ver aqui. Tiago. Tiago. Tiago Santos está passando. Passou. Vamos ver o Nicolas. 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 Passou também o Nicolas. Os jogadores do Grêmio estão passando reto, viu Magno? Ninguém quer falar na equipe do Grêmio. Todos indo para o vestiário. Vamos ver. Ainda tem mais no gramado o Bitello. Bitello está no gramado. E o goleiro Gabriel Grando. Vamos ver se o Gabriel Grando fala com a gente aqui na saída. Ele está vindo devagarinho na saída do gramado. O goleiro da equipe do Grêmio, o Gabriel Grando, para falar sobre esse 0x0. Ele vai atender a TV primeiro, o Gabriel Grando, para o Pralí. Vamos ver se o Biel, o Bitello, fala com a gente também. Jogadores do esporte também estão saindo. Todos já indo para o vestiário. Olha, eu falei que teria a zona mista. Ela tem. Os caras sem colaborar também, né? É, os jogadores não querem parar na zona mista. Vamos ver. Ainda tem o Gabriel Grando, o goleiro, e o Bitello, que foi do outro lado do gramado. Ainda tem mais três jogadores do Grêmio lá. O Bitello vai seguir o trabalho físico, né? Aquelas famosas corridas depois do jogo. No gramado, o Bitello vai seguir. Então a gente vai ficar para ver se a gente consegue ouvir o Gabriel Grando. A gente não conseguiu ouvir ele. Aí já são todos os jogadores do Grêmio que passaram. Aguardamos o Gabriel Grando. O sinal da TV está falando de jogador do esporte ali. Me parece o Sabino. Ele. E, bom, ficamos pelo Gabriel Grando. O goleiro da equipe do Grêmio, o único que está no gramado. Vamos fazer o seguinte. Vai conduzindo aí, Magno. Se ele passar aqui, eu chamo. Beleza. Ou qualquer coisa, vai no Sabino também, né? Se os caras do Grêmio querem falar, pega os do esporte mesmo. Aproveita que liberaram o teu trabalho aí, né? É que o esporte passa do outro lado, né? Ah, tá. Mas vamos ver. Vamos ver se a gente consegue. Tu tá do outro lado aí do... Sabino. Vai lá. Vamos ver. Sabino. Ah, parou do outro lado. O esporte parou do outro lado. Ah, tudo bem. Tudo bem. Vamos então às escolhas do futebol da Guaíba. Claro, o bolo chama aí que se o Gabriel Grando parar. Crack do jogo, Trilegal. Sua vida muito mais. Trilegal. Cristiano Oliveira, quem foi o melhor de esporte? Zero. Grêmio também zero. Olha, eu vou na bola de segurança. Aquele que joga bem quase sempre. Jeromel. Jeromel, craque para o Cristiano Oliveira. O teu voto, Paulo Nunes. Vou no Jeromel também. E deixar uma menção honrosa para o Giovanni do esporte. O camisa setenta e sete. Ah, boa, 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 boa. Eu também, então. Vamos fechar unanimidade. Pedro Jeromel, craque. Rádio Guaíba. Trilegal. Sua vida muito mais. Trilegal. E também faço, assim como o Paulo, uma menção ao Luciano Juba. Grande jogador. Boa qualidade. Vai lá. Gabriel. Gabriel Grande vai falar por aqui. Está chegando. Gabriel, empate fora de casa. É um ponto ganho ou dois que ficaram aqui pelo decorrer do jogo? Bom, com certeza. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, né? A gente veio no objetivo de conseguir os três pontos. Não foi possível. Conseguimos um ponto. Seguimos um ponto atrás ali. E agora é trabalhar para sábado. Já tentava fazer os três pontos em casa. E quem sabe devia entrar no G4. A palestra lá na conversa, Gabriel. O que o Roger colocou para vocês de proposta de jogo? Ah, ele falou para a gente vir para cima, como a gente sempre faz. Tentar fazer os gols e nunca ser o power up do jogo. Estava na conta. Um empate aqui em Recife ou o Grêmio veio grande para conquistar os três pontos? Ah, com certeza. A gente joga sempre para conquistar os três pontos. Como eu falei, não foi possível. Um ponto serve para nós. Goleiro Gabriel Grando, da equipe do Grêmio, falando depois do empate zero a zero. Agora sim, todos os jogadores do Grêmio no vestiário, viu, Magno? Muito bem. Valeu, Paulo Nunes, com esse único registro, né? Jogadores todos passaram. Somente o goleiro Gabriel prozeou com os companheiros de rádio ali na beira do campo. Agora o lance da partida de Grêmio Zero Esporte Zero na Arena Pernambuco. Cristiano Oliveira. Ah, eu vou ficar com a bola que o Elias entrou cara a cara com o goleiro Maílson. Ali era a bola para entrar e fazer o gol. O Elias se precipitou, chutou completamente torto, precipitado, má finalização. Ali ele entrou cara a cara. Ali era o lance para fazer o gol e ele perdeu. Para mim esse foi o lance do jogo. Muito bem. Paulo Nunes, o teu lance do jogo? Meu lance do jogo, Magno, vai ser aquela defesa no chute do Bitello. Seria um belo gol de cobertura no goleiro Maílson. Ele deu um passo para trás, ele é alto, né? E aí espalmou e jogou para a linha de fundo. Muito bem. Eu vou ficar com o lance de Elias. A precipitação de Elias. E ali sim, sozinho, cara a cara, chutou antes da hora, né? A gente reclama às vezes que eles demoram, né? Mas também é uma questão de tomar decisão, né? Chuchou antes do que deveria. Para mim ali teria sido o gol do Grêmio, claramente. Esse é o lance da partida de Esporte Zero. Grêmio também zero. Cristiano Oliveira, Produto Style é o melhor pedaço do seu dia. O teu resumo desse empate no Recife. Claro que você vai ampliar no vestiário. Olha, Magno, em algum momento o Roger vai precisar ser menos covarde e mais ousado. Se o Roger não virar a chave, não deixar de ser... Não deixar de montar o time do Grêmio com tanta covardia como ele tem montado. E para ser um pouco mais ousado, o Grêmio vai continuar ali batendo na porta do G4 sem entrar. Vai continuar em quinto, sexto, sétimo, sexto, quinto, sétimo, sexto, quinto, sétimo e por aí vai. E não é isso que o Grêmio faz na segunda divisão. Primeiro que nem deveria estar nela. Segundo que aqui estando onde está, deveria subir e não ficar ali ao redor. Só que para chegar no G4 ele vai precisar de ousadia. Vai precisar tirar a volante brucutu do time, como o Thiago Santos, para colocar um jogador que vá mais à frente. O Thiago Santos hoje, ele foi o responsável direto pela expulsão do Kahneman. O Kahneman se obriga a cometer a falta e tomar o segundo amarelo e por consequência o vermelho. Para tentar corrigir uma bobagem que faz o Thiago Santos ao perder a bola na frente da área. E tudo isso vai na conta do Roger, porque o Thiago Santos não se escala sozinho. Não se escala porque ele quer. Ele não bota uma arma na cabeça de ninguém. Pelo contrário, ele está ali porque o técnico o escala. Então o Roger Machado, ele tem muita responsabilidade nessa atuação do Grêmio, que de novo não foi boa. As situações do Grêmio foram através ou de iniciativa pessoal ou do Grêmio apostar no erro do esporte. Só que o esporte do outro lado também finalizou bastante. Ele botou o Thiago Santos por quê? Para evitar que o esporte atacasse? Para tirar volume ofensivo do esporte? Então deixa eu dizer o seguinte. Não é porque o jogo foi 0x0 que eu vou deixar de ler o seguinte número. O esporte teve 18 finalizações contra o gol do Grêmio. 18! Então para que serve um volante brucutu? Para que serve um volante limpa trilho? Se o adversário consegue finalizar 18 vezes contra a sua goleira? É porque a estratégia não funcionou. Sobra para o time do Grêmio covardia tática? Sobra para o time do Grêmio desinteligência? Falta organização? Desse jeito o Grêmio não vai entrar no G4 tão cedo. Valeu Cristiano Oliveira! E com a palavra dele estamos encerrando mais uma vez o Futebol da Guaíba! E nesta noite de 13 de junho de 2022, segunda-feira, contou 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, direto da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife. Esporte 0, Grêmio também 0. Em nome de Banrisul, o empréstimo consignado Banrisul, contrate agora mesmo pelo aplicativo. Grupo Carrefour Brasil, juntos para transformar. Rótica Ferges, sempre um clássico desde 1895. Giro Fiat, rode sempre de Fiat Pulse Zero. Tempo pela Cardian Riggs, Associação Médica do Rio Grande do Sul. A opinião de Dali Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. O craque do jogo, mais uma vez ele, hein? Pedro Jeromel. Em nome de Trilegal, sua vida muito mais. Trilegal e os cartões da partida para Galeaz e Martinox. Qualidade e tradição na distribuição de metais. Em Grêmio e Esporte, o empate por 0 a 0. Comentarista foi Cristiano Oliveira, o repórter Paulo Nunes, o plantão Martimoura. Mesa de áudio, Leonel de Souza, a central técnica, Davis Rodrigues. Externas, na Arena Pernambuco, do Carlos José. A produção do Elis Rodrigues. Unidade Móvel, Rogério Quadros e Paulo Regis. A coordenação de central, Davis Rodrigues. A coordenação de esportes, Carlos Guimarães. A gerência geral de Guilherme Balhar. E eu, Luiz Magno, agradeço a companhia de cada um de vocês e convido-os a permanecer. 101,13 FM, 720 AM, aplicativo, Facebook, YouTube, emissoras da rede. Porque está chegando o Cristiano Silva no comando do vestiário, viu, Davis Rodrigues? Para você acompanhar tudo sobre zero esporte, zero Grêmio. do jogo, da linha do retiro, com o nosso Paulo Nunes lá presente. Grande abraço, até a próxima. Valeu, pessoal!